Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao seminário sobre bioecologia e controle de formigas cortadeiras em sistemas orgânicos de produção. Eu sou Roberto Carneiro, sou engenheiro agrônomo, extensionista rural da EMATER do Distrito Federal e represento a Associação Brasileira de Agroecologia na Câmara Temática de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura. Esse seminário é uma realização da Associação Brasileira de Agroecologia, da EMATER DF, da Embrapa Agrobiologia, do Instituto Brasil Orgânico, com estímulo da Câmara Temática de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura. Bem, pelo Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, nós temos hoje 22.600 produtores orgânicos no Brasil. Nos últimos 20 anos, observamos grande evolução na tecnologia e nas produtividades dos sistemas orgânicos, mas ainda temos grandes desafios na construção e funcionamento dos sistemas produtivos orgânicos. E um desses desafios é justamente o manejo e controle das formigas cortadeiras. Um desafio antigo, que nós queremos agora dar um foco maior para tentar minimizar os problemas. Sabemos que é uma criatura que pertence ao meio natural, ao meio ambiente, mas nós precisamos saber como conviver, como manejar para reduzir esses prejuízos. Essa demanda tem surgido frequentemente nos centros de pesquisa, nos órgãos de assistência técnica e extensão rural e no Ministério da Agricultura. E chegou até a Câmara Temática. E foi a partir daí que nós decidimos começar um processo de disseminação, de construção de conhecimentos para que a gente possa, então, reduzir esses problemas. um problema que afeta as cadeias produtivas todas, produção de hortaliças, frutas, cereais, oleaginosas em todo o Brasil, inclusive na produção convencional também. E nós pretendemos, a partir desse seminário, também estimular os órgãos de fomento, o Ministério da Agricultura, por exemplo, a lançar editais de estímulo à pesquisa, assistência técnica e extensão rural, para que a gente possa realmente focar nesse problema, minimizar esse problema. Bom, a metodologia desse seminário, para que vocês tenham ideia de como vai acontecer, nós teremos seis palestras com duração de 20 a 25 minutos cada, divididas em dois blocos de três. Os palestrantes serão apresentados antes de suas palestras. Após cada bloco de três palestras, nós teremos 15 minutos para que os palestrantes possam responder as perguntas, que serão feitas através do chat do YouTube. Então, é dessa maneira que nós pretendemos dar início a esse trabalho, a partir de 2021, começando agora com esse seminário sobre o bioecologia e controle das formigas cortadeiras. Tenham um bom aproveitamento do seminário e eu passo a palavra agora ao Rogério Dias, do Instituto Brasil Orgânico. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, agradecer aos nossos convidados aqui de hoje, para abordar um tema tão importante como o Roberto já falou. O Instituto Brasil Orgânico é uma entidade criada há pouco tempo, temos um ano e pouco, mas com pessoas que estão envolvidas nesse movimento há várias décadas. E o grande papel do Instituto é exatamente esse, de articular, identificar quais são os principais desafios e que tipo de estratégia, que tipo de atividade é importante que a gente consiga, que se realize, para que a gente possa ir superando esses desafios de forma que a produção orgânica possa ser uma realidade cada vez mais forte e para todos os produtores. Nós queremos que qualquer produtor, seja ele grande, pequeno, de qualquer tipo de atividade agrícola, ele tenha acesso ao conhecimento das tecnologias, de como trabalhar dentro dessa visão e dos princípios da agricultura orgânica, para que cada vez mais nós possamos ter os alimentos orgânicos disponíveis e acessíveis para toda a sociedade. Também, de novo, para toda a população, independente de poder econômico e de onde ela esteja no país. Então, é um grande desafio e o Instituto, então, é parceiro de todas as entidades que queiram trabalhar nesse sentido. Nós acreditamos que a construção desse conhecimento, a construção dessas soluções, ela sempre vai se dar pela articulação, pelas parcerias. Então, aproximar as pessoas, aproximar as entidades, talvez seja um dos grandes papéis que a gente tenha de ir identificando quem pode contribuir. E acho que esse momento de hoje é uma prova disso. Quando a gente consegue juntar tanta gente boa que está fazendo trabalhos fantásticos com um tema fundamental, que eu estava brincando agora há pouco com o pessoal, que nessas quatro décadas que estou envolvido com esse movimento, a questão das formigas cortadeiras está sempre no top 10 das preocupações e desafios quando a gente conversa com técnicos e produtores. Então, mais do que nunca, é muito importante que a gente se dedique a isso e talvez esse pontapé inicial seja esse evento de hoje, onde vamos ter a possibilidade de nivelar um pouco como está esse conhecimento, como está o trabalho de pesquisa, quais são as perspectivas que a gente tem pela frente. Então, bem-vindo novamente a todos e todas. E vamos acompanhar, porque certamente essa temática vai se prolongar e nós vamos ter outros encontros e outros eventos. Boa tarde e bom evento para todos e todas. Bom, no primeiro bloco de três palestras, nós teremos, então, o doutor Ricardo Fujihara, o doutor Wilson Reis e a doutora Cidália Gabriela. Nós vamos começar, então, pelo doutor Ricardo, que eu passo, então, a apresentar agora e depois apresento os outros dois palestrantes. Ok? Vamos lá? Doutor Ricardo Fujihara, Ricardo Toshio Fujihara, é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, possui mestrado e doutorado na área de Ciências Biológicas, Zoologia, pela Unesp Botucatu. E, desde 2013, é professor da Universidade Federal de São Carlos, Campos de Araras. Foi coordenador do curso de Engenharia Agronômica, vice-diretor do Centro de Ciências Agrárias, da UFSCar, no Campos de Araras. Atualmente, é diretor do Centro de Ciências Agrárias. Tem experiência na área de entomologia, atuando principalmente nos temas de bioecologia e manejo de formigas cortadeiras, métodos de controle alternativos e uso de artrópodes como bioindicadores. Dentre os artigos, livros e capítulos de livros publicados, destaca-se o livro Insetos de Importância Econômica, um guia ilustrado para a identificação de famílias, que é utilizado por várias instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Então, muito obrigado, doutor Ricardo, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Passo a palavra para o senhor, então. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço pelo convite, Roberto, Rogério e todas as entidades envolvidas. E também gostaria também de agradecer e parabenizar a participação de todos os colegas da área que estão aqui, logicamente, trazendo um assunto que é de grande preocupação para os produtores. Apesar de trabalhar com manejo, eu vou falar mais sobre a bioecologia para que os colegas possam, então, introduzir suas pesquisas relacionadas ao controle, principalmente sistemas orgânicos. Eu vou compartilhar a tela aqui. Opa, tá. Ok. Bom, então eu vou falar rapidamente sobre a identificação e bioecologia de formigas cortadeiras. de formigas, certo? Deixa eu trocar aqui. Basicamente, as formigas, uma síntese geral, elas são representadas por 17 subfamílias, da família formícide, e atualmente nós temos mais de 16 mil espécies de formigas, sendo elas consideradas insetos eussociais, verdadeiramente sociais, como cupins e algumas espécies de vespas e abelhas. Para uma identificação rápida, se aqueles insetos são formigas ou não, nós observamos aqui a presença desses chamados específicos abdominais, que as formigas podem apresentar apenas um, ou dois, no caso de mirmicine atine, onde se encontram as formigas cortadeiras. E aqui nós temos uma relação de subfamílias, que são encontradas aqui na fauna brasileira. Bom, rapidamente falando sobre a questão dos insetos sociais, são aqueles que cuidam da sua prole, das larvas e cupas, processos em castas reprodutivas, como nós podemos observar aqui, no caso de uma fêmea, que depois se torna uma rainha, a tanajura, a sobreposição de gerações, presença de indivíduos de gerações diferentes na mesma colônia, e a divisão de trabalho, algo que nós encontramos também nas abelhas, por exemplo. E aqui, só para ilustrar, que nós temos espécies de formigas chamadas monomórficas, como nós podemos observar, muito semelhantes entre si na morfologia, e polimórficas, algo com característica essa, que é muito bem observada nas saúvas. Bom, as formigas cortadeiras, elas pertencem à triboatíneo, até pouco tempo atrás, eram consideradas dentro dessa tribo, 230 espécies, e uma atualização mais recente, trata aí por mais de 2 mil espécies, porém, né, dentre aquelas que sempre foram mais comentadas, estudadas, nós temos aí essa questão, né, levantada, que todas são oriundas de um único ancestral, na América do Sul, e que esse comportamento, né, de cultivo de fungo surgiu há mais de 50 milhões de anos atrás. Essa ilustração bem rápida, aqui nós podemos observar, né, as chamadas formigas basais, primitivas, né, e as derivadas. E, para conhecimento geral, dentro dessa triboatínea, nós temos vários gêneros, né, várias espécies de formigas, e aquelas que utilizam apenas folhas e flores frescas, né, como substrato para o cultivo do fungo, basicamente são as quenquéns e as saúvas, o gênero acromímerx e ata, e as demais, tem uma variação bastante grande, como nós podemos observar, carapaças de insetos, fedes, né, material vegetal morto. Para a identificação de saúvas e quenquéns, basicamente, as operárias de saúvas, elas apresentam um tamanho maior, né, um comprimento maior, como nós podemos observar aqui, a presença de soldados, o que não é visto em acromímerx, nas quenquéns, o polimorfismo, como nós já evidenciamos, e também a questão das características morfológicas básicas, no qual as saúvas, nas operárias, apresentam três pares de espinhos no dorso, como nós podemos observar aqui, além do abdômen, chamado de gáster nas formigas, em vista dorsal liso, e nas quenquéns, quatro a cinco pares de espinhos dorsais, e o gáster rugoso, como vocês podem observar, com várias protuberâncias. também outras características, aqui nós temos a rainha de saúvas, né, que apresenta esse tamanho bem avantajado, comparado com as demais operárias, com as operárias, né, e aqui nós temos uma rainha de quenquén, que é até difícil de ser identificada no ninho, né, visto que, apesar de apresentar um tamanho maior, a morfologia dela é muito semelhante com as operárias, e com relação aos ninhos, né, no qual as saúvas apresentam, geralmente, os ninhos adultos, os chamados murundus, que são montes de terra evidentes, né, que compõem o ninho, e nas quenquéns já existe uma dificuldade para se encontrar, né, para quem é leigo no assunto, a presença, né, desses ninhos devido à pouca deposição de terra. As formigas cortadeiras, elas ocorrem apenas no continente americano, 37,5 graus ao norte, aqui no sul dos Estados Unidos, e até 41 graus ao sul, aqui no sul da Argentina. Então, nós temos aqui uma distribuição basicamente restrita ao continente americano. No Brasil, apesar desses dados serem bastante questionados, né, tem vários estudos com relação a esse número de espécies e subespécies, nós temos aí, aparentemente, 17 espécies de saúvas, e no Brasil, 9 espécies, tendo essa discussão, né, aqui sobre as três subespécies de ata, que já não tem sido adotadas essa nomenclatura. E as que estão aqui em vermelho, bisférica, capiguária, sexens, levigata, são as de maior importância econômica. No caso de acromírmix, 33 espécies, 29 subespécies, alguns trabalhos falam 21 espécies de quem quem, e 9 subespécies no Brasil. As destacadas aqui em vermelho, as principais literaturas, né, tratam como as espécies de maior importância econômica. Aqui é apenas uma tabela geral, né, das espécies. E a identificação das formigas. Então, rapidamente, a salva-limão, uma característica simples, né, de identificação no campo é coletar uma operária, esmagá-la, né, entre os dedos, e observar, cheirar, né, para ver se elas apresentam o odor cítrico, semelhante às folhas de limão, por isso o nome popular, essa é uma forma bem simples de identificação. Além disso, as operárias, né, as maiores operárias apresentam cabeça sem brilho, com pelos avermelhados, e elas cortam, geralmente, basicamente, dicotiledonas. No caso dos ninhos, os ninhos, eles têm essa característica aqui, né, vocês podem observar a parte mais escura, que é a deposição mais recente de solo, e que popularmente nós chamamos de vulcõezinhos, né, que alguns falam dessa forma, mas essa deposição irregular de solo, e ninhos em locais sombreados, de preferência. No caso da salva cabeça de vidro, ata levigata, o próprio nome já diz, né, a cabeça das operárias maiores, soldados, brilhante, certo? Cortam de preferência dicotiledonas, mas também monocotiledonas, e o ninho adulto, dos adultos, né, ninho adulto, perdão, com essa característica aqui, em locais sombreados e ensolarados, porém, com esse monte de terra convexo, mais regular. A ata bisférica, que salva mata pasto, o nome já diz, né, porque existe essa estrutura coronal aqui, que divide os hemisférios da cabeça, né, em vista frontal, de forma bem evidente, e a cabeça não tão brilhante quanto de salva cabeça de vidro, e cortam principalmente monocotiledonas. Aqui o ninho, vocês podem observar, em pastagens, e geralmente são em pastagens canaviais, com grande insolação, e a superfície de terra bastante irregular, mais compacta. A atacapiguara, salva parda, né, são formigas geralmente operárias, aí, de um comportamento menos agressivo, né, parecem mais, morfologicamente, mais com a salva limão, e cortam monocotiledôneos. Os ninhos, eles têm essa característica, aqui em vista dorsal, nós podemos observar, um monte de terra principal, com esses montículos de terra periféricos, né, chamados popularmente de rosetas, que são características da espécie. Também ninhos em pastagens canaviais, em locais com grande insolação. A tacefalotes, a salva da mata, que tem esse tufo de pelos finos na fronte, né, em vista lateral, nós podemos observar aqui, liso, mas a fronte, com esses pelos finos, cortam de cotiledôneos, e os ninhos são semelhantes, nidificam em locais semelhantes à salva limão. No caso de quenquens, rapidamente, né, algumas espécies, nidificam, são chamadas quenquens de cisco, né, porque esse é um ninho superficial, cobertos por palhada seca. Outro exemplo, a coromímpics coronats, a quenquen de árvore, que pode nidificar no solo, mas também no entroncamento de árvores, como nós podemos observar aqui. E há outras formigas, né, como rugosos, quenquen, né, acromímpics rugosos, que pode ter a formação dessa meia lua aqui, né, um monte de terra pequeno, mas em formação de meia lua. E subterrâneos também, como nós podemos observar, os montes de terra pouco evidentes, né, mas são ninhos superficiais, característica das principais, na maioria das espécies de quenquens. Bom, com relação à biocologia, né, a revoada que nós conhecemos só ocorre em ninhos adultos, a partir de 38 meses de idade, aqui no estado de São Paulo, geralmente no final do ano, no início do período de chuvas, essa cópula acontece em voo, leva de 30 a 60 minutos, a rainha cópula aí com 3 a 8 machos e cai ao solo. Só para nós podemos observar, a revoada, o período de revoada varia entre as regiões do país, né, basicamente por causa de questões climáticas, então nós podemos observar aqui no estado de São Paulo entre setembro e dezembro, porém em outras regiões com bastante variação, como no Nordeste, tendo revoadas aí no início do ano, né, e antes de, quando acontece essa revoada, os machos, então, os bitus, eles saem primeiro e as fêmeas, antes de saírem, elas carregam, junto a uma cavidade chamada intrabucal, um pedacinho do fungo, né, para estabelecer o restreiro novo ninho. Bom, acontece, então, o macho, ele morre, as fêmeas, elas vão retirar as asas e começar a escavar o ninho. Aqui nós podemos observar essa granulação de solo maior devido ao próprio tamanho da mandíbula, né, da rainha, já fertilizada, né, antes fêmea, e quando nós encontramos esse orifício aberto é porque a rainha não conseguiu estabelecer a fundação de um novo ninho, então ela foi predada ou morreu, e assim é uma forma fácil de também encontrar esses ninhos novos aqui para o próximo ano, né, no final de janeiro, início de fevereiro, também pensando no controle. A rainha, então, vai regurgitar o fungo aproximadamente 48 horas, esse aqui é a conformação de união inicial, que tem aí por volta de 9 a 18 centímetros de profundidade, e essa profundidade, ela permanece aí até mais ou menos fevereiro, março, quando elas começam, então, a aumentar a profundidade desse ninho. E após cinco dias ocorre a oviposição. depois, nós temos, então, nesse período, a rainha, ela é responsável por cuidar de toda a colônia, né, ela está sozinha e produz os primeiros ovos e no qual vão surgir as primeiras larvas, né, 20 dias após, que nós temos ilustrado aqui, e depois, mais 10 dias, as primeiras culpas, vejam que já semelhante a um operário adulto. E aí, mais 30 dias, os primeiros adultos. Então, entre esses 60 dias, aproximadamente, a rainha está sozinha ali naquele novo ninho e ela aguarda, né, o surgimento, a emergência das primeiras operárias para que possam ajudá-la, então, na manutenção da colônia. E aí, a partir de 80, 100 dias, tem a abertura do primeiro olheiro e nós temos essa imagem aqui mostrando, né, a câmara inicial fundada pela rainha com três meses. Então, depois ali, naquele período que eu comentei em março, começa o aprofundamento do ninho, com 14 meses, a abertura do segundo olheiro, e aqui mostrando um ninho adulto, né, com várias câmaras e túneis com 38 meses de idade. Essa foto aqui, né, foi tirada em Botucatuplo, ela é de autoria do professor Forte, nós podemos ver um ninho de ata levigata, então, os colegas vão comentar sobre a dificuldade de controle e ela é evidente quando nós observamos um ninho adulto, cuja profundidade pode atingir 7 metros e diâmetros aí superiores a 30, 40 metros, né, ou mais, considerando os túneis de forrageamento. Então, vejam aqui, no caso de Ata Capiguara, a presença das câmaras de lixo, né, e vejam que interessante essas câmaras de lixo, no caso de Capiguara, ficam sob, né, o munundu principal, certo? Então, isso também é uma característica importante para se pensar no controle, as câmaras de lixo ficam aqui, não as câmaras de fungo, elas, as câmaras de fungo são periféricas nessa espécie. E aqui, outra foto também, né, de Ata Bisférica, mostrando aqui os túneis de forrageamento, né, no qual as formigas, então, depois, produzem as trilhas superficiais para fazer o forrageamento. Aqui nós temos uma ilustração, né, um vídeo que é bastante popular na internet, na verdade, é um documentário sobre formigas, né, foi publicado, lançado em 2004, eu deixo o link aqui, chama Nature's Secret Power, e popularmente as pessoas converteram esse vídeo, chamam de Cidade das Formigas, para quem tiver interesse em saber mais sobre a arquitetura de ninhos, a morfologia funcional, fica a dica aí, então. Então, depois desse processo, né, de fundação, nós temos basicamente as castas temporárias, são as fêmeas, né, as tanajuras ou insais, e os machos que morrem, e as permanentes, no caso, a fêmea pós-fertilizada se torna a rainha, e depois temos os indivíduos estéreis, que são as operárias, lembrando que todos, excetuando-se o macho, até mesmo os soldados, são fêmeas, certo? Então, nós temos o papel da rainha, que é fundar as novas colônias, né, e produção de ovos, depois as jardineiras, aquelas operárias pequenas, que cuidam do jardim de fungo, limpo, alimentam outros indivíduos, as generalistas, cortam, incorporam, lambem os vegetais, cuidam da rainha, e levam partículas para o lixo, e os soldados, que fazem a defesa da colônia. Ah, essa ilustração aqui é bem interessante, porque nós podemos observar, que em média, em um salveiro adulto, nós temos aí por volta de 50% dos indivíduos como jardineiras, 30% generalistas, 15% cortadeiras, e 5% soldados. Nós podemos ver aqui uma comparação de tamanho, né, entre as mínimas, as médias, as forrageiras, e aqui o soldado, o bitu, e a fêmea. É importante salientar essa questão da porcentagem de cortadeiras, que são aquelas que saem para forragear, muitas vezes o porquê, né, as pessoas questionam um controle tópico, os colegas vão falar mais sobre isso, ele não é funcional, basicamente porque não é toda a população que sai para forragear, boa parte dela permanece no interior do ninho, né. Sobre a atividade forrageira e alimentação, eu não vou detalhar aqui, né, mas nós podemos observar o corte, né, pelas forrageiras, o transporte, depois o encaminhamento do material vegetal para o interior do ninho, onde ele vai ser incorporado, cortado, né, em pedaços menores, perdão, e, como nós podemos observar aqui, e vai ser depois, então, incorporado junto ao fundo, né. Nós podemos observar que durante esse processo existe uma fase de inspeção, né, e depois, dentro do interior, no interior do ninho, também uma outra fase no qual pode ocorrer a rejeição, né, do substrato, isso também é muito importante, pensando na questão do controle em si. caso aceite, então, acontece todo o processo no qual eu comentei, e aqui, só para ilustrar, nós temos a gongilídea, os chamados gongilídeos, né, que são as estruturas produzidas pelo fungo, que são nutricionais, né, fornecem glicogênio e outros nutrientes para as larvas, cuja fonte de alimento é exclusiva, e também parcial, né, fonte de alimento parcial para as operárias. Bom, para aproveitar o espaço, rapidamente, falar de um projeto em andamento que nós temos aqui, que são encapsulados, né, fungos encapsulados em biopolímero, que nós estamos estudando, um projeto que envolve alunos de pós-graduação e graduação, aqui nós podemos observar esses fungos, né, em placas de, é, fungos não, perdão, esses fungos encapsulados em placas de petra, e aqui abaixo, né, ao lado, mostrando uma formiga fazendo o transporte dele, né, esse projeto, ele está em andamento, e depois nós temos aqui uma figura mostrando o crescimento de IFAS, né, desses fungos, que são entomopatogênicos e parasitos, que nós estamos estudando, encapsulados numa matriz, né, num veículo, para que seja levado para o interdumínio. Então, caso alguém tenha, queira mais informações, pode entrar em contato conosco depois, sobre um dos projetos nossos que estão em andamento. com relação às referências, né, foi solicitado para nós algumas referências básicas, em termos de bioecologia, né, eu não vou falar especificamente de controle, logicamente indico o livro da professora Adela Lúcia, eu entendo que os demais colegas também vão citar outras referências, então, para não cometer o erro de não citar a referência de alguns dos colegas aqui presentes, eu prefiro, né, preferir, então, tratar especificamente dessas referências mais conhecidas, né, conhecidas em termos de conhecimento geral, tá, porque isso aqui é um livro de conhecimento geral sobre formigas cortadeiras não específico, né, então, o livro da Adela Lúcia e algumas revisões também que foram publicadas recentemente, né, pela própria Adela Lúcia, também pelo professor Forte, pelo professor Ronald, que são revisões bastante extensas, né, explicando sobre os fatores relacionados ao controle, né, das formigas cortadeiras, seja ele químico, seja ele por processos, por métodos alternativos. Aqui, só para ilustrar um capítulo de livro que nós publicamos, né, sobre manejo de formigas cortadeiras, nesse livro Tópicos Especiais em Proteção de Plantas, é uma síntese do que consta também nessas outras revisões, um outro livro que no capítulo de livro que nós publicamos sobre a manutenção em cativeiro, com uma síntese, né, para que quem queira fazer bioensaios em laboratório possa iniciar as criações dessas formigas. E, bom, basicamente, meu tempo está terminando, eu gostaria, logicamente, de agradecer aos alunos, né, que pertencem ao meu grupo de estudos, que é o GPG, Grupo de Estudos e Pesquisa em Entomologia Geral, né, nós temos tanto alunos de pós-graduação como graduação, segue aqui o meu contato, rtfujarofiscar.br, e do lado esquerdo eu tenho aqui o QR Code das minhas publicações, para quem quiser maiores informações, e do lado, do lado direito, o meu látice, ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. só um minuto. Bom, muito obrigado, doutor Ricardo Fujihara, apresentação em 20 minutos, realmente, tivemos a oportunidade de conhecer detalhes, né, sobre a bioecologia, e sem esse conhecimento, nós não podemos pensar em fazer um manejo ecológico das formigas, né? Então, é fundamental que a gente realmente possa se aprofundar possamos nos aprofundar nesse conhecimento básico, né? Então, agradecemos muito, e certamente vamos acessar os seus trabalhos, as referências que você colocou aqui para nós. Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu que agradeço. Daqui a pouco, certamente, vão surgir mais algumas perguntas, né? e nós repassaremos, então, para você. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o segundo palestrante, que é o doutor Wilson Reis, filho, da EPAGRI, hoje, prestando serviço na Embrapa Floresta. Doutor Wilson Reis, filho, pesquisador da EPAGRI, à disposição da Embrapa, como eu disse, em Colombo, no Paraná. Ele pesquisa sobre formigas cortadeiras desde 2002, é engenheiro agrônomo com mestrado na USP e doutorado pela Universidade Federal do Paraná em entomologia. É especialista em controle biológico de pragas pela Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, doutor Wilson, ao nosso seminário. Obrigado, professor. Passo a palavra para você, então. Muito obrigado, antecipadamente por aceitar o convite. Está com a palavra. Muito obrigado. Eu que estou agradecido pela oportunidade. Bom, para começar a falar de formigas, seria interessante a gente lembrar que elas são muito mais antigas que nós nesse nosso planeta, né? Tem de 120 a 150 milhões de anos. Por que é bom a gente lembrar disso? isso, porque as formigas para chegar até o nosso tempo, elas tiveram que vencer muitas dificuldades, se especializaram. Um grupo delas se especializou há 50 milhões de anos a cultivar o seu próprio alimento. E, no caso das cortadeiras, elas já existem desde há 5 a 8 milhões de anos. E é sempre bom lembrar de tudo isso, porque, para que a gente não pense que possa enfrentar formigas cortadeiras sem uma dedicação maior, sem estar realmente envolvido na tarefa, fazendo de qualquer jeito, porque a gente não vai dar conta. O nosso ancestral aqui, que aparece aqui na figura, o Astro-Optectus, ele tem de 2 a 3 milhões de anos. O Homo sapiens, que somos nós, tem apenas 1 milhão de anos. Então, claro que é uma brincadeira, mas é sempre bom a gente respeitar os mais velhos, né? De 1 milhão de anos para 150 milhões de anos, a gente tem que olhar o programa de formiga e cortadeira com mais atenção, com mais dedicação. As formigas, todo mundo sabe que elas cortam partos vegetais para alimentar seu fungo, elas aprenderam isso, no caso das cortadeiras, há 8 milhões de anos, e elas não usavam as plantas comerciais, em muitos casos, as plantas comerciais, algumas delas até são exóticas aqui no nosso país, elas faziam isso com plantas nativas. Na medida que a gente torna escassa a planta de preferência dela, ela vai pegando outras plantas para cultivar seu fungo. Bom, doutor Wilson, só por favor, fazer o compartilhamento da tela. Eu estou achando que está compartilhada, não? Não está. Poxa vida, só um minuto, então. E agora? Ok. Agora sim? Sim. Então vamos lá. Vou ter que repetir um pouquinho aqui, andar um pouquinho mais rápido. A gente mostrava essa tela aqui dizendo que formiga tem 120 a 150 milhões de anos, e que nós, o Homo sapiens, tem apenas um milhão de anos, no sentido de a gente ficar alerta quanto à necessidade de uma dedicação maior se quisermos controlar formigas cortadeiras. elas cultivam fungo com partes vegetais, que é o seu alimento, coisa que as cortadeiras aprenderam há oito milhões de anos. E aqui, o Ricardo já falou bastante dessa diferenciação, quando a gente dá treinamento para o pessoal de campo, a gente costuma fazer uma brincadeira e vou fazer aqui também. se você quiser ter certeza, sem uma lupa, sem nada na mão, você dê o seu dedo para formigas cortadeiras que você vai descobrir se ela é quenquen ou é saúva, em poucos segundos. Porque as quenquens, seja qual espécie delas, você suporta ela subir seu braço, sua mão, e sente uma coceguinha. Se você fizer a mesma coisa com saúva, você não vai suportar, vai cortar. Se for ata, leve gata, vai sangrar, vai cortar mesmo. Elas são muito mais agressivas, são formigas maiores. Claro que isso não é uma sugestão científica, até a título de brincadeira, mas funciona. Então, a formiga cultiva fungo como seu alimento. Esse slide aqui, eu queria que vocês prestassem atenção no que está em vermelho ali, a longevidade da operária cortadeira, 120 dias. A gente tem estudado algumas alternativas, a gente não trabalha com cultivo orgânico, mas hoje o Brasil inteiro, quem trabalha com formiga, está procurando alternativas de controle devido à proibição de suforamida, e daqui a pouco os químicos vão estar nesse mesmo caminho. E a gente tem mais ou menos há uns 5, 6 anos, tem procurado alguma alternativa. Temos na Embrapa hoje um projeto oficial apresentado na Embrapa, ainda não aprovado, para buscar alternativas. Mas, eu fiquei imaginando o cultivo de orgânicos. Se você não prestar atenção que uma operária tem uma longevidade de 120 dias e usar qualquer isca orgânica que seja, mas não numa... Porque a gente tem observado o seguinte, as iscas químicas, você usa 5 gramas e eliminou um ninho de quem quem. A isca orgânica você tem que usar um pouco mais, você tem que ser um pouco mais persistente, você tem que usar por mais tempo para você eliminar aquele ninho. Então, vai ter que prestar um pouco mais atenção. Se a gente começar a botar isca de maneira sistemática para todo lado na nossa área de orgânicos, nós vamos transformar todos os ninhos que estiverem ali em ninhos que não vão levar aquela isca mais, porque cada ninho que devolver isca, durante esses 120 dias aqui, colocado aqui, a gente... Aquele mesmo ninho não vai levar aquela mesma isca. Nós podemos até trocar o princípio ativo. Mas, se o atrativo for o mesmo, ela já tem aquela informação, não leva. Devolve da primeira vez e da segunda vez nem chega a levar. Então, atenção, porque a gente, nesse afã de controlar a formiga, a gente coloca uma isca orgânica para todo lado, sem acompanhar aquilo com um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação, e a gente pode transformar a nossa área em formigueiros que não levam mais aquela isca. É muito fácil reconhecer corte de formiga cortadeira porque sempre fica essa meia-lua aqui. Não tem como aparecer cortes aqui, um furinho no meio da folha, sempre meia-lua. Quando são acícolas, sempre tem esse corte da acícola, um corte bem feito. Existem outros insetos que cortam folhas e cortam acícolas, mas não tem essa mesma característica. Normalmente, as formigas cortadeiras cortam a parte mais terra da planta e no início do plantio o dano é mais expressivo. Mas, aqui se trata de ata levigata, ata cabeça de vidro, e elas cortam o que tiver pela frente, folhas coreáceas, não importa, se não tiver as folhas mais tenras, vai em folha menos tenra mesmo. Então, são muitos braços. Existe uma lista grande de culturas afetadas, enorme. E, se vocês prestarem atenção, nessa lista aí não tem manjericão, não tem gengibre, não tem hortelã, não tem açafrão, não tem orégano, não tem salsinha, salsão, erva doce, não tem camomila, outros chás, e outras mais que não tem aí, não tem erva mate, por quê? Porque a formiga não chega perto dessas culturas. Então, na minha pouca experiência com controle de, ou nada, controle de formiga em cultura orgânica, eu fico imaginando se essas plantas, seja manjericão, gengibre, hortelã, açafrão, orégano, salsinha, são plantas que têm demanda comercial, você pode vender, e são plantas que, se fossem estudadas qual a composição para fazer um anel de proteção na área de produção, você teria o anel de produção produtivo, porque você pode colher o resultado daquele anel de produção, acho que seria uma boa, uma boa medida. Existe um inseto lífago, o Nalpactos, não sei se vocês já localizaram ele aqui na figura, é um corculionídeo. É muito comum no Brasil inteiro, e ele, no sul do Brasil, ele aparece mais na primavera, mas onde não tiver muita definição de clima, ele vai aparecer o ano inteiro. Ele é um desfolhador que corta muito parecido com formiga. Então, entre os desfolhadores não estão só os gafanhotos e lagartas desfolhadores, então, esses corculionídeos que às vezes podem ser confundidos com o dano de formiga. A diferença é que as partes vegetais vão ficar caídas no solo próximo da planta. Bom, as quenquens, elas podem ter basicamente esses quatro tipos de ninho. O quenquen pode ter terra solta, como o Ricardo estava mostrando, subterrâneos, o ninho subterrâneo, essa aqui da esquerda, mas pode ter aqui no sul é bastante comum acromilus cracispinos, que tem uma câmara bastante superficial coberta de monte cisto, só tem uma câmara, ou acronatus que pode ter um ninho aéreo. Então, quem procurar formiga só olhando para baixo não vai ver essa aqui. E é muito comum também acromilus nígeris, é uma formiga relativamente grande para o gênero acromilus e cujo ninho não tem nem terra solta e nem cisco. Então, um ninho um pouco mais difícil de encontrar. Também é confundível o ninho inicial de saúva, que é esse aqui, até tem uma formiga aqui, se precisar um esforço para enxergar, com os ninhos já não muito iniciais de acromilus subterrâneos. acromilus subterrâneos ela é uma formiga facilmente inibida, se você der um pisar muito forte aqui fora desse ninho no solo, essas formigas vão se retrair. Enquanto que se você fizer isso nesse ninho aqui, dessa uva, as formigas vão sair para fora, elas vão vir para ver o que está acontecendo. O contrário da subterrâneos. Nesse caso aqui, o ninho vai estar, como o Ricardo bem lembrou, de 9 a 18 centímetros, 20, às vezes de profundidade, dependendo do solo. Então, os ninhos de acromirmex, que são de uma única câmara coberta de monte de cisco, vão ter, às vezes, 4, 5 trilhas de forrajamento, nos 360 graus do entorno. Então, é sempre interessante prestar atenção, tem um momento do dia, porque vai chover, ou porque já choveu muito e parou vários dias, que você vai ver algumas dessas trilhas, 4, 5 trilhas, carregando apenas cisco. Se você colocar a isca, seja orgânica, seja qualquer material que você queira levar leve, naquelas trilhas que estão levando só cisco, ela vai passar a levar aquela isca num tempo muito mais longo do que se você colocar na trilha de forrajamento, que está levando material verde. Então, é sempre bom prestar atenção que trilha é aquela das 4, 5 trilhas se está levando só cisco, que é para botar lá em cima, se você prestar atenção na trilha, ela chega aqui e vai subir um monte de cisco e vai deixar o cisco aqui, enquanto que a outra que vem com folha verde vai entrar no ninho para levar a folha verde aqui para dentro. Se você colocar a isca em qualquer das trilhas de forrajamento, não precisa colocar em todas, porque todas levam para a mesma câmara, então não precisa se preocupar em colocar em todas, colocando numa você já fez tudo. Existem acromisos subterrâneos, tem algumas câmaras subterrâneas, nesse caso a gente vai ter que colocar a isca do mesmo modo que coloca para a saúva, medindo terra solta, e aqui um esquema para mostrar como é que é a arquitetura de ata. O Ricardo já mostrou bastante isso aí, eu queria mostrar isso aqui que também ele mostrou, só para falar de uma diferença entre o controle de quem quem e o controle de saúvas. Lembra que a gente falou ainda há pouco que num ninho de saúva superficial como a única câmara, se você colocar a isca numa das trilhas de forrajamento, a quantidade ideal, você já fez tudo. Em saúva, não, em saúva a gente viu no laboratório que cada uma dessas trilhas, cada uma dessas câmaras de forrajamento, elas atendem determinadas câmaras mais próximas. Claro que se tiver escasso, mesmo essa câmara aqui vai levar material de forrajamento para todas as câmaras, mas como tem câmaras de forrajamento nos 360 graus, teoricamente, cada uma dessas câmaras vai levar material para desses túneis vai levar para as câmaras mais próximas. Então, se você esquecer um dessas trilhas de forrajamento, desses túneis de colocar a isca, você deixou algumas câmaras livres de isca e a rainha vai migrar para aquelas câmaras e tudo continua igual, você não controlou aquele ninho, não precisa prestar atenção, enquanto que quem quer você pode colocar só numa trilha e saúva se você esquecer uma trilha você não controlou. Áreas abertas são áreas muito propícias para a instalação de ninhos novos, principalmente se ficar desse jeito durante a primavera que é a época de revoada. E, três meses depois, em área de ocorrência de saúva, você vai encontrar isso aqui. Cada orifício disso aqui é um ninho inicial de saúva. Aqui tem menos de um metro quadrado e aqui tem 12 ninhos em menos de um metro quadrado, ninhos iniciais. Claro que esses ninhos não vingarão, seria impossível. Muitos desses ninhos vão morrer. Mas só para vocês terem uma noção da densidade de ninhos iniciais quando é propício para essa instalação. E cada ninho desse aqui vai ter uma câmara inicial a uns 12 centímetros de profundidade, um pouquinho mais, dependendo do sol. Eu queria conversar sobre isso aqui também porque isso aqui também fala um pouco de manejo. É de um experimento nosso no norte de Santa Catarina onde ocorre ATA e ocorre Acromirmex. E isso aqui foi um plantio em agosto. Então, aqui vai ser setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Aqui no 5 e janeiro. Aqui surgiram 12 ninhos de saúva por hectare. A área tinha 3 hectares sem tratamento nenhum, sem controle de formiga nenhum. Então foi janeiro, fevereiro, março quando deu uma chuva de 60 milímetros em duas horas e aí quando foi no mês seguinte tinha morrido uma quantidade considerável. Isso, vejam que três meses depois da revoada a gente já encontra os ninhos. O que eu quero mostrar aqui? Que a saúva é passível, os ninhos são passíveis de serem encontrados desde o início, em nível inicial. Só que também quero mostrar aqui que sem que se faça nada, nenhum tipo de controle, caiu de 12 por hectare para um em três hectares naturalmente. Esse estudo foi feito em outras regiões pelo professor Forte, por um aluno dele, mostrando que ninhos de saúva de um ano 90% morrem naturalmente. Mesmo assim, a gente tem essa quantidade de problema que a gente tem com saúva, né? Imagine se não acontecesse isso aqui. Nessa mesma área, esse mesmo plantio, quando a gente olhou para a Acromirmex, a gente viu que, vejam, plantio em agosto, aqui é setembro, outubro, novembro, dezembro, foi lá no 15º mês é que se começou a achar algum ninho com 20 a 30 centímetros de diâmetro de cisco. E aí, os meses foram se seguindo e lá pelo 30º mês é que se encontrou um número de ninhos maior e foi caindo. Por que que cai? Cai porque a Acromirmex, a gente achava que os ninhos migravam para a bordadura porque, no caso de floresta, de pinos, a copa fecha com seis anos, fechando, sombreia, sombreia e fica difícil para as formigas, não tem mais nada a ver de lá embaixo. Então, elas vão definhar, vão definhar e vão acabar. Se nesse plantio não tiver poda e não tiver desbaste. Então, quando você for colher isso aqui, não tem formiga lá dentro e se colheu depois da revoada, depois da primavera, não tem e não vai ter porque a revoada já passou. Meio rapidinho, mas era isso que eu queria conversar com vocês e nós vamos voltar a conversar daqui a pouco na nossa mesa redonda. na nossa discussão. Muito obrigado. Doutor Wilson, nós é que agradecemos. Como já era da nossa expectativa, as falas são muito complementares, nós estamos conhecendo detalhes do comportamento e da bioecologia que são fundamentais para que a gente possa realizar um bom manejo das formigas cortadeiras nos sistemas orgânicos. então realmente são em 20 minutos vocês estão conseguindo deixar uma mensagem muito profunda, muito interessante e certamente nós teremos oportunidade depois de consultar toda a literatura que vocês estão disponibilizando e manter o contato. já existem algumas perguntas aqui, mas nos 15 minutos depois das três apresentações nós vamos então fazer. Muito obrigado, doutor Wilson. Eu peço para para a doutora Cidália Gabriela para que ela faça antes de compartilhar a tela ou a apresentação que ela abra a câmera como já abriu para depois compartilhar a apresentação. Nós queremos lembrar também que todas as apresentações esse seminário todo estará sendo ficará disponível no site do Instituto Brasil Orgânico então para quem depois quiser rever as apresentações estará lá estarão todas elas o seminário completo no site do Instituto Brasil Orgânico. Eu vou então passar a palavra para a doutora Cidália Gabriela agradecemos antecipadamente doutora Cidália pela sua disponibilidade pela sua participação doutora Cidália professora Cidália Gabriela Marinho é professora da Universidade Federal de São João Del Rey é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa mestrado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras e doutorada e pós-doutorada em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa professora associada do Departamento de Ciências Agrárias como eu citei como eu falei da Universidade Federal de São João Del Rey atuando nos temas manejo de formigas cortadeiras diversidade de formigas e manejo integrado de praias doutora Cidália a senhora está com a palavra muito obrigado por favor obrigada pessoal pelo convite por poder participar aqui com vocês desse evento e também para que eu possa mostrar um pouquinho da minha experiência com as formigas cortadeiras já tem algum tempo que eu trabalho com elas e vou mostrar um pouquinho aqui dessa experiência com vocês agradeço a comissão organizadora e as formigas como os colegas já comentaram são muito antigas e trazem muitos problemas quando a gente trata de controle nós temos esses três métodos que são utilizados para cultivos convencionais as iscas a termonebulização e os pós-secos mas no caso dos cultivos orgânicos nós temos algumas questões que precisam ainda ser desvendadas nós temos um desafio aí pela frente mas enfim eu vou apresentar para vocês alguns dos trabalhos que vem sendo feitos principalmente na tentativa de buscar algumas formas alternativas de manejo que sejam menos impactantes para o ambiente dentre elas nós temos trabalhos realizados com extratos de plantas tóxicas no controle biológico e não em estudos mas a utilização de algumas barreiras físicas que podem ser utilizadas no manejo dessas formigas então os trabalhos que foram feitos ou que ainda continuam sendo feitos são muitos utilizando aí plantas que tem efeito tóxico nesse livro editado pela professora Terezinha Della Lúcia consta um capítulo que trata exclusivamente de uma revisão que trata sobre os extratos de plantas que tem efeito tóxico para as formigas cortadeiras então esses dois autores eles identificam aí que a flora brasileira constitui um imenso potencial para a produção de substâncias que poderiam ser utilizadas no manejo das formigas e aí os extratos de plantas esse aqui é um extrato de gengelim que nós confeccionamos na UFSJ mas muita coisa ainda precisa ser investigada para que possa ser produzido um produto que possa ser adquirido pelos produtores para que eles possam utilizar nos seus cultivos então aqui uma lista eu não pretendo falar de todos mas só para vocês observarem que tem produtos e trabalhos que foram realizados desde a década de 80 a maior parte deles com plantas já conhecidas como a mamona o gergelim o ninho o cedro o jatobá a maior parte desses trabalhos foram feitos utilizando o oferecimento de folhas de plantas que inicialmente eram consideradas tóxicas e que não eram preferidas pelas formigas para o seu corte e as pessoas identificavam um potencial para utilizar aquela planta para a produção de um produto para o controle delas então aí após esses experimentos com o oferecimento de folhas em que se constatava a redução do fungo ou mortalidade das formigas começaram a realizar estudos com o oferecimento de extratos e esses extratos na maioria das vezes eram tóxicas para o fungo reduzindo a massa do fungo ou realizando a mortalidade de formigas dentro de uma colônia então vários são os trabalhos no capítulo do livro da professora Terezinha consta essa revisão com vários trabalhos inicialmente liderados pelo grupo do professor Adair Bueno que foi um dos pioneiros nessa área mas como que é feito esses testes você tem uma colônia criada em laboratório na verdade várias delas você retira formigas de dentro da colônia e individualiza em potes como esse ou em placas de petre então aqui nós temos um recipiente contendo água e outro contendo mel misturado com o extrato de uma planta tóxica e por ingestão você observa se as formigas foram mortas ou não avalia a sua taxa de mortalidade além dos experimentos com ingestão faz-se também com aplicação tópica é produzido um extrato de planta e ele é diluído em várias concentrações e com uma micro seringa a injeta aplica sobre o dorso do corpo da formiga um microlito é um protocolo utilizado aí na maioria dos trabalhos e aí você avalia a mortalidade dessas formigas a maior parte das plantas que foram testadas e que apresentam efeito tóxico já é conhecida a substância que traz um prejuízo algumas não mas a maioria delas sim só para mostrar aqui para vocês que não só as plantas tóxicas trazem mortalidade das formigas ou redução do jardim de fungo mas também podem causar uma ruptura na comunicação entre elas então essa imagem aqui à esquerda mostra um fragmento de papel contendo uma substância que é o beta-eudesmol que contém na espécie de planta corímbia maculata anteriormente chamada de eucalipto maculata e que traz esse desarranjo na colônia as colônias mesmo tendo formigas irmãs que se reconhecem que trabalham mutuamente elas perdem essa capacidade de reconhecimento e começam a se atacar então aí você vê cabeça abdômen antenas elas começam a lutar entre si prejudicando assim o funcionamento da colônia aqui são trabalhos mais recentes também com plantas tóxicas inclusive alguns trabalhos realizados utilizando plantas do cerrado e com mais destaque aqui que eu gostaria de dar para esse trabalho em que foi utilizado a azadiractina que é uma substância que contém na planta do NIM que é a azadirádica índica e esse trabalho recentemente publicado agora em 2020 pela equipe da professora Terezinha Della Lúcia mostrou o seguinte que a azadiractina que é considerada uma substância tóxica que é oriunda da planta do NIM que é considerada uma planta tóxica para formigas quando é aplicada no fungo ele promove uma redução nos gongilídeos que são essas bolinhas aqui na extremidade das ifas que é o material do fungo do qual as operárias se alimentam então traz um prejuízo então nessa imagem aqui em cima nós temos um fungo contendo vários gongilídeos e aqui embaixo com poucos gongilídeos e ifas devido à aplicação da azadiractina então aqui nessa imagem mostra também que a massa em gramas do fungo ele reduziu quando foi aplicado essa substância entretanto a área em centímetros quadrados ela não sofreu alteração mas de fato a redução nos gongilídeos reduziu a quantidade de alimento disponível para as formigas então é um aspecto que merece ser mais investigado na tentativa de buscar uma fonte uma técnica nova para o controle das formigas utilizando a azadiractina mas todos os trabalhos que eu apresentei mesmo que rapidamente mas eu posso dispor desse material para vocês depois eles apresentam que os resultados são promissores quando se utiliza extratos de plantas para o controle de formigas mas até então a gente não tem uma substância disponível no mercado que possa ser adquirida por produtores e que seja de baixo impacto ambiental por que isso acontece porque nós estamos lidando com o inseto social nós vimos aí os colegas falaram sobre as complexidades mas resumindo a formiga corta uma folha carrega nas suas trilhas para as suas colônias e lá o fungo degrada esse material vegetal entretanto foi descoberto desde 2004 mas que continuam pesquisas em 2013 2015 que no momento que as operárias elas cortam fragmentos vegetais e levam para os seus ninhos para ser incorporada ao fungo elas depositam uma gota de fezes sobre essas folhas coletadas e esse trabalho aqui determinou ainda que essas fezes elas têm uma alta quantidade de enzimas e essas enzimas elas promovem a degradação de substâncias da planta inclusive das substâncias que são tóxicas então vejam bem a dificuldade existem plantas tóxicas mas a formiga juntamente com essa associação que ela tem com o fungo é capaz de destoxificar esses compostos fenólicos então aí é um outro uma outra dificuldade uma outra barreira que precisa ser vencida porque até então parece simples né a planta tem efeito tóxico mas não tem produto quando a gente consegue informações de que a planta tem esse efeito tóxico na maioria das vezes ainda falta um caminho longo a ser seguido para que ele possa para que possamos desenvolver um produto para ser utilizado no controle das formigas outra coisa que foi descoberta é que essas enzimas são originárias do fungo e elas se mantêm intactas dentro do tubo digestivo da formiga então ela come esse fungo contendo a enzima a enzima passa no seu tubo digestivo e depois ela elimina as fezes contendo essas enzimas que vão destoxificar os compostos fenólicos que trazem prejuízo para a sua colônia que são as substâncias secundárias das plantas que promovem defesa daquelas plantas existem dois tipos de lacase e essa daqui que é chamada de lacase amarela que é encontrada no fungo né o leucogar dos longilóforos é que traz maiores prejuízos então o artigo aqui que fala do dessa detoxificação resumidamente mostrando que o fungo apresenta essa essa enzima que é a lacase em todo ele sendo que nessa porção mediana é onde ocorre uma maior quantidade dessas enzimas que é onde as formigas operárias se alimentam mas a maior atividade dessa enzima ocorre no topo né do fungo então aqui mostrando que essa porção mediana é onde ocorre a maior quantidade mas no topo é onde ocorre a maior ação daquela formiga que é o local do fungo onde são depositadas fragmentos frescos de folha que precisam ser degradados então é um aspecto importante que precisa ser considerado né então a lacase encontrada com alta atividade nas formigas no fungo e nas folhas a maior atividade da lacase ocorre no topo do fungo como mostra aqui ó eles avaliaram o topo a região mediana e a basal do fungo e aqui é onde ele encontra a maior atividade da lacase que é o local onde é depositado os vegetais frescos né nas fezes das formigas ocorre uma alta quantidade dessa enzima e apenas formigas que comeram o fungo é que apresentam essa substância essa enzima como mostra aqui nessa imagem então isso significa que não adianta testar os extratos de plantas tóxicas em formigas retiradas da colônia porque se retirar da colônia ela perde o contato com essa lacase que é a enzima prejudicando assim a ação da enzima então não não representa a a condição normal no campo as pesquisas que encontram sem andamento são né testes com formigas e extratos sendo que formigas mantidas com fungo e sem ele né e aí o com fungo vai ter a lacase envolvida e sem o fungo não tem a lacase então são pesquisas que encontram sem andamento né nós temos que tentar interromper a ação dessa enzima ela precisa ser inativada para que ela as formigas percam essa capacidade de proteção que é conferida pelo fungo que inicialmente parecia ser uma coisa muito mais simples mas que envolve outros organismos e que é bem mais complexa do que imaginávamos e aqui temos como que é feito o experimento o fungo juntamente com formigas o extrato que é misturado a uma solução açucarada e só aí vamos ver como que é o resultado que na maioria das vezes difere muito dos testes em que fazemos a aplicação do extrato nas formigas sozinhas sem a participação do fungo simbionte então essa figura mostra esse resultado a sobrevivência de formigas que não tiveram contato com o fungo mas tiveram contato com o extrato tóxico é bem menor do que aquelas formigas que permaneceram com o fungo mas que tiveram contato com o extrato também então a participação do fungo simbionte ele melhora a capacidade das formigas de sobreviverem então os testes eles devem ser adaptados para atender a essa questão mas o que que nós podemos fazer para controlar as formigas em cultivos orgânicos enquanto a gente não tem ainda produtos que possam ser colocados no mercado ou enquanto a gente não consegue desvendar essa questão da lacase evitar que ela proteja as formigas áreas pequenas podemos fazer a retirada da rainha com o enxadão em colônias pequenas como essa daqui em que a gente vai encontrar uma única câmara no caso das saúvas a gente só vai ter uma rainha então a gente consegue matar aquela rainha e danificar a colônia mas no caso das quinquens podem ocorrer formigas de substituição então a gente tem que ter mais cuidado nesse caso com as quinquens e no caso das saúvas tem a maior facilidade também de encontrar a rainha que é de porte maior então geralmente essas colônias apresentam esse buraquinho aqui de aproximadamente 16 centímetros de altura e é fácil de encontrar a rainha porque não houve a confecção de uma outra abertura de uma outra cavidade então é mais fácil de encontrar a rainha aqui um outro material que você pode encontrar no mercado também é uma adaptação de um balde que tem essa bordadura arredondada foi observado que as formigas não conseguem subir por aqui e dar essa volta para ter acesso à planta então aí a indústria já confeccionou esses recipientes que são destacáveis e que você pode colocar entretanto serve para plantas de porte ereto e nesse caso constitui uma barreira para evitar o contato das formigas que vêm pelo solo a terem acesso com a parte aérea da planta a mesma coisa aqui que é o chapéu chinês que também é uma barreira impedindo elas não conseguem fazer essa volta aqui nessa estrutura para ter acesso à parte aérea da planta essa é uma outra informação que eu encontrei procurando por alternativas na literatura é uma fita e tem uma marca comercial mas ela é vendida ao metro e você coloca ao redor do tronco e ela tem o mesmo sistema do anterior a formiga vem até aqui mas ela não consegue fazer essa volta para ter acesso à parte aérea ela precisa ser grampeada então assim também para plantas de porte ereto entretanto para áreas muito grandes fica custoso oneroso você ter que colocar um funcionário para colocar essa estrutura em todas as plantas pode ser colocada em mudas também e uma outra alternativa que seria o uso da graxa que é bem antiga não tem substância tóxica nenhuma mas que impede que as formigas passem do solo para ter acesso à parte aérea e ainda esse material aqui que é um material comercial o fabricante determina que não tem nenhuma substância tóxica ele é um material que vai impedir a passagem as formigas ficam grudadas e não conseguem ter acesso à parte aérea da planta então uma barreira física também e aqui uma outra estrutura bastante rudimentar mas que nós já usamos muito algum tempo atrás para estudos em laboratório tem água que evita o contato das formigas com a parte aérea da planta mas temos também a questão das recomendações sobre o uso de faixa de vegetação nativa que propiciam a ocorrência de predadores que poderiam comprometer a sobrevivência das formigas e também a vegetação densa dificulta ao estabelecimento de novas colônias é uma outra coisa embora que em algumas propriedades é mais difícil de ser recomendada mas é uma prática que vai desfavorecer as formigas mas também vai favorecer a outros aspectos ecológicos no local mas por fim gostaria de mostrar para vocês sobre a tefrose que é uma isca formicida que é registrada no Ministério da Agricultura para ser utilizada na agricultura orgânica ela foi registrada em julho de 2017 e tem como princípio ativo a tefrosa cândida que é uma planta leguminosa que é do grupo das apresenta substâncias do grupo das rotenonas então produto que ainda continua eu fiz uma busca no Agrofit esse mês ela continua sendo autorizada para o seu comércio e registrada para a agricultura orgânica então essa isca ela é da classe toxicológica 4 embora que a Anvisa já reformulou a sua classificação ela ainda não tem bula nova com a classificação mais recente mas é uma isca granulada também tem a polpa cítrica assim como as iscas a base de sufluramida que são utilizadas em cultivos convencionais como atraente para a formiga ela é registrada para o controle de saúva limão e saúva cabeça de vidro na dose aqui de 10 gramas por metro quadrado de formigueiro buscando aí sobre o mecanismo de ação né ela como faz parte do grupo das rotenonas substâncias que compõem o extrato dessa planta ela atua a nível mitocondrial na respiração celular e aí prejudicando a sobrevivência da formiga que seria uma alternativa para os cultivos orgânicos uma vez que esse produto encontra-se registrado para esse fim bom obrigada pela paciência de ouvir pela oportunidade e é um pouco rápido mas deu para mostrar um pouquinho sobre a minha experiência aí com as formigas obrigada bom muito obrigado doutora Cidália Gabriela pela apresentação realmente está sendo está sendo bastante enriquecedor cada apresentação vai puxando novos temas complementando o anterior e a gente está então como o Rogério Dias disse no começo nós estamos então num crescente aí numa integração né de todos esses trabalhos né então realmente vai ser de bastante utilidade tudo que nós estamos vendo hoje aqui para que a gente possa em 2021 prosseguir numa ação bem concreta para os produtores orgânicos tá muito obrigado doutora Cidália vamos passar a sessão de perguntas primeiro antes disso eu quero gostaria de só dar uma informação a respeito de certificado foi feita uma pergunta aqui se haverá alguma expedição de certificados nós realmente não planejamos isso né porque realmente são centenas de pessoas e o nosso objetivo não era exatamente nós não planejamos isso né devido a dificuldade operacional com relação às perguntas eu vou iniciar com as perguntas aqui para o doutor Ricardo a Carolina Ruiz Zambon ela pergunta se o fungo encapsulado que vocês estão trabalhando já está disponível para comercialização e tem uma pergunta muito complementar aqui que é perguntando se há alguma perspectiva da produção de algum produto comercial a partir dessa tecnologia dos fungos encapsulados essa produtor Ricardo Fujihara bom com relação ao nosso projeto existem outros pesquisadores que estão trabalhando com encapsulamento uma técnica muito utilizada desenvolvida na verdade para fertilizantes para liberação controlada e a nossa proposta é diferente é muito similar lógico aos outros pesquisadores cada um trabalhando com seus biopolímeros em particular mas a nossa ideia está muito focada no seguinte sentido várias pessoas já devem ter tentado utilizar fungos fazendo aplicação por soprador um método tópico porém nas consultorias e nas visitas que eu tenho feito nas propriedades a eficiência realmente tem sido baixa é muito variável por quê porque o fungo ele precisa de algum substrato para se manter esse é um primeiro ponto umidade e fora do ninho ele não tem essas condições então a nossa perspectiva do encapsulamento é o encapsulamento ele serve como um veículo para que o fungo mantenha suas características viáveis e assim ele possa ser transportado até o interior do ninho e ser distribuído então nas câmaras de fungo porque existem vários estudos principalmente por via tópica mas em laboratório fazendo aplicação de suspensão fúngica direto nas formigas isso a gente já observou que funciona porém quando nós as pesquisas envolvendo controle biológico ou outras pesquisas alternativas a soforamida por exemplo o grande impasse é quando a gente faz a pesquisa em laboratório e depois leva para o campo vocês viram nas imagens que eu mostrei e os ninhos adultos por exemplo onde a dificuldade é maior para controle eles têm uma dimensão muito grande algumas espécies como a tovolem binary tem 7 milhões de indivíduos numa população num único ninho essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem a gente já sabe os empecilhos todos os colegas sabem os empecilhos com relação ao controle porém a gente está seguindo nessa linha e o produto ainda está em fase de desenvolvimento a gente tem o apoio de alguns parceiros mas a nossa expectativa é que pelo menos até o final do ano a gente não desse do próximo a gente já tenha resultados de campo em campo mais expressivos e que aí a gente possa pensar em algo mais efetivo por enquanto a gente ainda prefere não antecipar nenhuma informação claro porque os testes ainda estão em fase preliminar correto e bom basicamente acho que é isso Roberto responde a pergunta tem sim tá tem duas perguntas aqui tem duas perguntas que são complementares eu vou já passar para você doutor Ricardo sim tem uma pergunta que diz o seguinte essas iscas mencionadas matam as formigas mas também complementando o seu projeto é produzir fungo entomopatogênico e introduzi-lo pelos olheiros ou de outra forma ou de outra forma você respondeu um pouco já isso aí como eu comentei a nossa proposta é trabalhar com um veículo porque por via tópica como eu comentei principalmente em ninhos grandes a gente não tem visto os acompanhamentos que a gente faz no campo em campo não tem visto uma eficiência nesse sentido então a nossa expectativa sim é que ela tenha seja um veículo que seja transportado semelhante às iscas tóxicas as iscas formicidas convencionais que estão disponíveis no mercado porém lógico trabalhando com fungos com controle biológico e tem autorização via os institutos de certificação e a gente tem lógico uma expectativa em cima disso mas como o professor Wilson e alguns comentaram até o próprio Rogério comentou são anos 30, 40 anos de pesquisa e a gente sabe das dificuldades porque como a professora Cidalia também comentou são insetos sociais diferentemente de outras pragas que aparentemente a gente tem uma forma de controle mais prática o fato das formigas terem essas características biológicas de limpeza de proteção isso dificulta muito o processo mas nos primeiros testes que a gente tem feito em laboratório a gente tem tido bons resultados e lógico a nossa expectativa é levar para uma escala maior e aí sim ter essa comprovação na prática em campo Perfeito eu vou passar uma pergunta aqui para o doutor Wilson como você aconselha doutor Wilson a utilização e a periodicidade de iscas orgânicas teve uma parte da sua palestra que você falou que dependendo da estratégia que se utiliza isso pode até dar um problema maior de pouca eficiência das iscas então de que maneira o formigueiro de uma maneira que o formigueiro não acostume e não leve a isca essa é a pergunta Ok a gente já percebeu nesse pouco tempo que trabalha com iscas alternativas orgânicas que a formiga tem que levar uma quantidade maior do que a isca química isso eu acho que todo mundo concorda e durante um tempo maior o que eu falei durante a minha palestra é que se a gente não prestar atenção o que que cada material que eu estou colocando ali mesmo a bioisca que está formulada aí porque ela não está registrada para quem quer então se eu for utilizar uma isca sem conhecer qual é a quantidade necessária e colocar aquilo para todo lado de modo sistemático eu vou transformar os meus ninhos na minha área em ninhos não mais controláveis por aquele material então a pergunta assim qual a quantidade é desconhecido você vai ter que vai ter que esses 10 gramas da bioisca por metro quadrado para essa uva eu 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 gostaria de ver controlar um ninho com isca orgânica com 10 gramas por metro quadrado tudo bem está registrado assim eu vou não acreditar mas porque assim onde tem onde tem saúva tem quem quem nem sempre onde tem quem quem tem saúva isso no Brasil inteiro é assim então tem regiões que não tem saúva mas tem quem quem e o contrário não existe então quando você controlar todos os ninhos de saúva e colocar uma planta lá pensando que não vai ter problema com formiga você vai ter problema com formiga mesmo que controle todas essas uvas porque as quemquens tem um número maior de ninhos do que as saúvas por hectare então falta conhecer essa particularidade de quanto colocar mesmo uma isca registrada se eu for colocar isso no campo para controlar determinados ninhos eu tenho que saber onde é que está este ninho quanto é que mede este ninho quanto que eu estou colocando e se levou àquele total eu tenho que fazer um estudo para ver qual é a quantidade que eu coloco senão eu vou transformar a minha quantidade de ninhos na minha área em ninhos não controláveis por 120 dias que é o que vive a longevidade de uma operária então infelizmente não tem uma resposta para uma isca não conhecida e nem para uma isca uma bioisca que é uma isca conhecida e registrada quanto que eu coloco para controlar quem quem não sei estudar certo doutor Wilson mais uma pergunta para você aqui há algum estudo que traga alguma evidência sobre o processo de escolha das plantas pelas formigas ou seja por que cortam umas e outras não mesmo sendo da mesma variedade pergunta do Luiz Carlos Dias Rocha você pode abrir a câmera doutor Wilson por favor isso e o som ok naturalmente que as plantas as formigas reconhecem as plantas que levam é interessante ela tem esses recursos mas quando a gente marca plantas no campo com fita zebrada você vai lá um mês depois as fitas zebradas estão tudo cortadas elas cortaram fita zebrada plástica você fala será que ela não sabia que aquilo lá não é um material que não serve para cultivar fungo é mas acontece nos ninhos de laboratório também acontece isso o que você colocar lá se não for dessas plantas repelentes ela vai cortar então essa seleção ela tem mas nem sempre ela ela tem que diversificar plantas tem que diversificar no forrajamento ela não pode cortar uma única planta porque vai constituir um material substrato para o fungo pobre uma única espécie de planta por isso que ela diversifica e ela tem como como avaliar se aquela planta é levável ou não por recursos químicos por recursos outros que eu não saberia dizer mas ela faz essa seleção e outra coisa interessante é que você vê um ninho um ninho de formiga de quem quem visível superficial próximo de uma planta que ela cortaria mas ela vai cortar a mesma planta a 15 metros de distância então isso também ocorre há quem indica que ela faça isso para não ser facilmente encontrável ou facilmente identificável mas isso acontece muito no campo a mesma planta cortada a 15 metros de distância tem ali próximo dela então isso ocorre realmente ocorre essa seleção do material de forrajamento talvez alguma talvez a Cidália saiba dar mais luz ou Ricardo sobre essa essa seleção de plantas em função do que a seleção ela ela já foi estudada algumas questões ficam ainda por resolver mas enfim elas têm uma capacidade através das suas antenas de percepção de substâncias químicas das plantas então elas escolhem de acordo com a composição química inclusive em uma mesma planta ela pode escolher folhas que têm substâncias vamos dizer assim que são necessárias para ela e escolhem aquela folha daquela mesma planta para se alimentar então é uma capacidade de percepção química né isso é um dos aspectos e ainda tem a questão do aprendizado né uma outra coisa que é interessante de relatar é que mesmo tendo essas plantas que têm efeito tóxico né nós plantamos aqui dois canteiros de gergelim para para confeccionar o extrato e essa a saúva foi lá e cortou o gergelim todo e ela tinha outras opções mas todo mundo conhece que o gergelim não é apreciado por ela né então da onde vem essa questão ela cortou provavelmente percebendo as substâncias químicas selecionou entre outras né mas aí com essa outra questão de que tem uma outra forma de se proteger na falta de uma planta preferida por ela ela vai cortar o que tem então por isso que os produtores orgânicos tem que ter em mente essa questão porque mesmo utilizando essas recomendações de plantas que são tóxicas na falta de uma que ela prefere ela vai cortar aquela dali então pode ser que seja temporário a repelência daquela planta mas o fato é que elas têm um sistema sensorial muito desenvolvido e percebem as substâncias químicas ao tocar com as antenas e os odores liberados no ambiente daquela planta que a gente não percebe mas elas percebem facilmente nós temos um ninho de estimação de acromilmato indígena aqui na Embrapa que só corta já tem uns oito anos ou mais só corta não sei se vocês chamam árvore de santa barba ou cinamomo que é tido como prejudicial sua famiga levar e esse ninho ele faz uns oito anos que só leva isso e está lá tranquilo coisas que a gente não consegue explicar que acontecem em laboratório a gente percebe oi Ricardo a gente percebe também dependendo do substrato que a gente fornece para as colônias de laboratório das plantas começa a ter um declínio do desenvolvimento do fungo e por exemplo a gente usa muito o laboratório de gustos e a califa e as formigas tem uma aceitação muito boa nas colônias de laboratório porém se você substitui para determinadas plantas a gente percebe isso e tem alguns trabalhos por exemplo do professor do Flávio Roses que ele comenta ele publicou esse artigo falando sobre a questão do lixo e odores do lixo servem de aprendizado para as formigas deixarem de coletar determinados substratos porque esse material é descartado e aí elas param de carregar então na realidade tem N razões que ainda são algumas não são esclarecidas sobre a questão da seleção bom tem mais tem várias na verdade nós temos quase 20 perguntas no total aqui eu vou fazer mais duas aqui para a doutora Cidália vou juntar as duas é o seguinte a manipueira o líquido extraído da mandioca pode ser utilizado como alternativa orgânica para o controle de formigas e outra as quitosanas são inibidoras da lacase olha a manipueira eu já encontrei vários trabalhos falando a respeito disso eu mesmo nunca testei já ouvi alguns produtores falando essa questão de que no início dá certo mas depois de um determinado tempo elas voltam com atividade total eles falam de formigueira amuado isso pode acontecer agora dizer ao certo que vai matar aquela colônia pode ser que em uma colônia muito pequena que eles tenham uma pequena capacidade de defesa que o fungo ainda não está muito bem estabelecido que o funcionamento de defesa ainda não está bem adaptado bem estabelecido pode ser que mate agora uma colônia muito grande acho pouco provável teve uma outra pergunta o que que era? sobre se as quitosanas são inibidoras da lacase olha não sei te dizer nesse momento nós estamos tentando parcerias com profissionais da área de química para o desenvolvimento de trabalhos por essa linha mas nesse momento não sei te dizer a respeito disso não algumas pesquisas estão sendo feitas provavelmente no próximo simpósio de mirmecologia que vai acontecer no ano que vem alguma informação nesse sentido vai sair mas até o momento não sei te falar certo essa pergunta das quitosanas foi o nosso amigo de Jaguariona Romeu Romeu Matos bom nós temos eu vou fazer mais uma pergunta para a doutora para a doutora Cidália e nós temos aqui mais dez perguntas já relacionadas mas se a gente for responder a todas elas nós vamos prejudicar o próximo bloco nós temos mais três palestras com mais 15 minutos de perguntas e realmente o tema existe muito interesse pelo tema realmente é um problema sério que a gente precisa contornar minimizar fazer um bom manejo então o que eu vou pedir as pessoas que fizeram perguntas e que ainda não foram respondidas eu tenho todas as perguntas aqui eu vou pedir que coloque o seu e-mail no chat lá no no YouTube por exemplo tem pergunta aqui do Marcelo de Pinho Pinheiro coloque o seu e-mail Marcelo no YouTube Célio Doroteia tem várias pessoas que fazendo mais perguntas mas nós não podemos estender tanto senão vai prejudicar o segundo bloco coloque os seus e-mails lá no YouTube e eu vou pedir a doutora Cidália doutor Ricardo doutor Wilson para que depois a gente possa passar esse e-mail e vocês possam responder essas pessoas são perguntas que interessam a todos mas vocês podem depois responder por e-mail essas perguntas certeza claro estou à disposição tá joia então ótimo então eu vou fazer mais um aqui para a doutora Cidália que é sobre o sinergismo com o uso de pimenta longa ou óleo de gergelim como que a senhora tem isso nos estudos como é que a senhora está vendo isso aí volta naquela questão das colônias pequenas sabe algumas receitas caseiras como essa que a gente encontra de conhecimento popular dão certo colônias pequenas mas se você considerar uma colônia muito grande dificilmente a colônia fica moada depois retorna com atividade e assim essa questão dos orgânicos para mim está sendo muito novo até então a gente trabalha com plantios convencionais e essa questão precisa ser melhor estudada porque como foco principal para as formigas cortadeiras no atual momento ainda encontra-se com áreas de reflorestamento muito grandes e que usam o sistema convencional de tratamento de controle de formigas não tenho testado essas questões alternativas talvez seja um aspecto que a gente precise estudar mais porque algumas vezes tem conhecimento popular que procede mas outros servem para uma colônia pequena mas para uma colônia maior não vai não vai ser o suficiente para extinguir aquela colônia né certo bom eu vou bom agradeço então a doutora Cidália doutor Wilson doutor Ricardo pelas palestras pela resposta às perguntas então eu vou só depois pedir essa gentileza de poderem responder por e-mail nós vamos dar um jeito dessas respostas chegarem até as pessoas que perguntaram e peço desculpas né pelos que perguntaram mas realmente entraríamos muito no tempo do outro bloco tá e convido né os três palestrantes para se puderem se tiverem mais algum tempo para ficar né e assistir as próximas palestras muito obrigado mais uma vez passando para o segundo bloco é bom dando início ao segundo bloco de palestras nós temos eu queria primeiro destacar né o nosso colega José Antônio Espíndola da Embrapa Agrobiologia faria a moderação do segundo módulo do segundo bloco mas teve algum problema na conexão e não vai poder eu quero fazer um destaque aqui né das instituições que organizaram esse seminário né a Associação Brasileira de Agroecologia a EMATER Distrito Federal o Instituto Brasil Orgânico e a essas instituições né o Instituto Brasil Orgânico Embrapa Agrobiologia Associação Brasileira de Agroecologia e a EMATER DF a Embrapa teve um papel fundamental em todo esse processo de organização porque fez todo o levantamento das pesquisas que vinham sendo realizadas em todo o Brasil a respeito do tema formigas cortadeiras bioecologia então foi fundamental o trabalho que o José Antônio da Embrapa fez nesse levantamento né e que esse tema ele representou a grande oportunidade de pesquisa para um aprofundamento da própria Embrapa o estímulo do centro da Embrapa continuarem num processo de pesquisa a respeito do manejo ecológico de pragas especificamente no manejo de formigas cortadeiras existe uma perspectiva de continuidade das ações né e a Câmara Técnica de Agricultura Orgânica vai dar continuidade em 2021 a um processo como eu disse no começo né de construção de conhecimentos de a integração de conhecimentos de construção além da disseminação daqueles conhecimentos já que temos disponíveis né então o nosso agradecimento a Embrapa né por todo o trabalho que vem fazendo especialmente a Embrapa Agrobiologia na pessoa do nosso colega José Antônio Espíndola né um grande agradecimento também ao Instituto Brasil Orgânico né Rogério Dias aqui presente a nossa colega Talita a Iris que estão nos bastidores fazendo todo todo esse trabalho acontecer aqui né pela plataforma do Youtube e toda a organização aqui dos bastidores as nossas colegas estão presentes e nossos sinceros agradecimentos e elogios certo bom dando início então ao segundo bloco nós vamos convidar então o doutor Jorge Segovia ele vai proferir uma palestra sobre o controle sobre o controle de formigas o manejo de formigas cortadeiras em cultivos consorciados né doutor Jorge Segovia ele é graduado em engenharia agronômica pela Universidade Federal Rural da Amazônia tem mestrado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em desenvolvimento sustentável do trópico úmido pela Universidade Federal do Pará atualmente pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa tem experiência na área de agronomia com ênfase na produção vegetal atuando principalmente nos temas prospecção de espécies vegetais medicinais e ornamentais da flora amapaense produtos bioativos análise de crescimento vegetal e produção de olerícolas e recentemente atua em pesquisas de socioeconomia e desenvolvimento da base agrária então nosso muito obrigado antecipadamente doutor Jorge Segovia pela sua participação disponibilidade passo a palavra para o senhor então bem boa noite a todos e a todas né a Embrapa Amapaia vem trabalhando há mais de 20 anos com agricultura familiar dentro dos trabalhos com agricultura familiar nós desenvolvemos nós desenvolvemos atividades com sistemas agroflorestais com sistemas agroflorestais e com cultivos consorciados porque a característica da Amazônia sendo biodiversidade né os agricultores também optam por manter uma biodiversidade normalmente um agricultor indígena ele planta oito cultivares de mandioca ele não tem uma cultivada de mandioca ele tem até oito né também nós temos visto um grande equilíbrio por exemplo em consórcios de banana açaí e cacau o sistema se mantém equilibrado então isso tem sido uma tônica da agricultura amapaense a maioria dos agricultores do Amapá né trabalham com o carro-chefe tem sido mandio cultura explorando aqueles nesse sistema de uso da terra por dois a quatro anos se sua área for uma floresta secundária ele trabalha por dois anos e abandona e deixa em pontio por doze quinze anos se seu sistema de uso da terra for uma floresta primária ele usa por quatro anos e depois de quatro anos ele abandona esta área e as áreas ficam improdutivas né a floresta não regenera mais da mesma forma então nós começamos um trabalho tem muita área degradada numa região chamada Pacuí no município de Macapá e nós começamos a fazer recuperação de áreas degradadas com sistemas agroforestais né nós tivemos aí consórcios por exemplo com mandioca e laranjeiras né a mandioca era colhida e em seguida nós cultivamos o abacaxi também tivemos nos sistemas agroforestais com todos de mandioca com especies florestais né consórcio de mandioca com poqueiros e enfim nós temos cerca de 300 agricultores familiares no entorno de Macapá que também trabalham com diversificação de espécies e então nós havia uma nova demanda do SEBRAE de se trabalhar com agroecologia e então começamos a cerca de cinco anos atrás trabalhar com sistemas agroecológicos diversificados em áreas de agricultura familiar mas também igualmente né com o monocultivo da mandioca nas culturas diversificadas também nós tínhamos problemas com as formigas cortadeiras com ata serden acefalotes niata larigata né e nós vemos que ela se desloca até 200 metros atrás de cultivos agrícolas para a obtenção do seu cultivo alimentar ah desculpe eu não estou disponível de ser a palestra ah não eu acho que está disponível está disponível está disponível ah desculpe então ah então nós observamos que quando começa o inverno amazônico os agricultores começam sua atividade agrícola e junto com esse começo de atividade agrícola também as saúvas as formigas cortadeiras que são mais chamadas de saúvas né começam né seu processo de ir atrás né de plantas novas recém plantadas né e para levar para seus ninhos e poder formar seus jardins né e então nós começamos a a realizar é bravo nós começamos a realizar o combate né tentativa de controle da das formigas cortadeiras inicialmente começamos com as ciscas comerciais que se tinha no mercado mas aqui na Amazônia é uma região que chove muito quando começa o período chuvoso nós temos dois períodos né na Amapá um período que vai de janeiro até julho às vezes começa em meia de dezembro e vai até agosto né onde chega a chover em torno de 2.500 milímetros nesse período é muita água e também um período seco que vai de meia de agosto até meia de dezembro tá onde já reduz muito a chuva com isso nós observamos que quando usamos a isca né comercial a formiga carrega mas no dia seguinte ela devolve tudo pra fora e agora o que fazer né aí as agúas estão devolvendo a isca pra fora quando sentem que algo tá errado bota a isca pra fora aqui nas imagens nós temos sistemas mandioca mas a mandioca era consorciada sempre para que quando a área ficasse entrasse em pulsinho ficasse com culturas que continuassem dando renda para os agricultores né nós plantávamos cítricos nós plantávamos cupuaçu nós plantávamos açaí em espécies e também as florestais como você vê aqui nesse slide nós temos o módulo africano né a andirovinha né que é a carapa procera né andirova carapa guianense e outras espécies florestais e de forma a que ficasse em uma área né em vez de ficar em uma área sem nenhum valor comercial ficasse em uma área com valor comercial o problema parte de nossos problemas era açaúba e o que fazer diante de uma situação destas e então começamos a ver que aqui agricultores familiares da periferia de Macapá temos cerca de 300 famílias e eles plantam pepino pimentão chicória N espécies couve cebolinha e nós vimos que também açaúba atacava lá e começaram a haver demandas por controle de saúde e mas já tínhamos a experiência do pacuí tá você vê aqui olha os plantadores plantam em viveiros protegidos né para não haver problema de insetos transmissores de virose então o que fazer com essas formigas cortadeiras que se alimentam desse fungo né o deus agaricus bondilofus eu tenho que tirar a alimentação delas nós atuamos nesse sentido né e observamos que açaúba está sendo por formigueiro né pedaços de folhas pequenos talos verdes né pequenos talos verdes que eles usam como substrato lá nos seus jardins então vamos usar uma planta que tem atividade contra saúbas né aqui um saúbeiro embaixo de um pomar olha aqui as saúbas né trabalhando as formigas cortadelas do gênero ata então nós focamos no fungo e não no inseto em si e começamos ver por exemplo que o gergelim o sésamo índico né ele tem propriedades né como os triglicerídeos a sesamina né e opa também vimos né que ele já tinha frações de folhas né temos na concentração de 2,5 miligramas por ml ou tiveram um sucesso na inibição desses ninhos riveiro também diz que houve mortos de ninhos de formigas cortadelas em laboratório alimentados com folhas de gerbelim devido a ação primária de ácidos graxos presentes né e aí dá uma série de ácidos graxos tetradecanoico octradecanoico ticosanoico assim diversos rácios graxos diz que tem atividade sobre o fungo então eles vão plantar também houve os estudos da fitoquímica da folha de sessamo índico mostram a presença de ataloides flavonoides taninos fenóis fitatos né e este autor aqui diz a presença de flavonoides taninos e ataloides em sessamo índico confere as propriedades antibacterianas antifúndicas e astringentes então por que não plantar né em vez de fornecer uma isca morta nós fornecemos um alimento vivo né e aí nós começamos a semear em cada unidade demonstrativa que nós tínhamos com safes né em torno de 5 parcelas de gergelim da variedade da cor preta e parcelas medindo 3 por 0,75 né eram 2,25 metros quadrados né espaçados 0,70 por 3 metros 3 por 0,70 e a cada 10 metros nós colocávamos uma parcela no caminho antes de chegar na lavoura quando apareciam ninhos novos no meio da lavoura nós cercávamos também com gergelim tá e a semeadura foi realizada manual porque a agricultura familiar da Amazônia trabalha com inchada né alguns poucos tem microtratores tá e então em plantamos um sul por raça a profundidade de 2 centímetros né em torno de 30 sementes por metro né adubamos como a adubação tem que ser diferenciada para sistemas agroecológicos em cada parcela de 2,25 metros nós botamos 225 gramas de esterco de currar por tiro 15 gramas de fosfato de aral e 105 gramas de cinza de madeira porque eles fazem farinha de mandioca queimam a madeira para poder fazer a farinha e aquela cinza virava um problema na propriedade né então nós utilizamos a cinza na adubação na adubação de toda a plantação para verificar esse caso do controle nós avaliámos aos 30 a 60 dias plantávamos quando essa uva começava a cortar tá e transportar para dentro do ninho nós começávamos a contagem aos 30 dias o que que aconteceu está em atividade normal atividade está baixa ou está inativo foi algo que nós passamos a observar né os nossos resultados são esses né não houve dificuldade das operárias em cortar e transportar em encontrar resgelim plantado ao longo das trilhas né rapidamente quando ele vê que já o resgelim já tem que ter começado a entrar em floração rapidamente ela vem para cortar né então elas estão rápidas na procura de alimento né e também quando estão voltando para seus soleiros então deixar naquela trilha do do ninho que vai desde o ninho até na plantação nós colocávamos a a nossa isca viva né para que ela encontrasse e elas mostram realmente preferência por ser deslocada a curta distância elas não queiam mais até na mandioca elas não queiam mais até nas laranjeiras cortavam gergelim e levavam carregavam né e tranquilamente cortavam e transportavam os pedacinhos né de material vegetal de gergelim também elas mostram que às vezes se deslocavam seus consórcios mais distantes de laranja e mandioca ou de coquera e mandioca né elas viam que aquele material jovem e fresco né era de seu agrado então elas cortam e carregam tá também observamos que então elas não são tão selectivas em dizer eu prefiro mandioca do que gergelim né então é um material fresco né é importante e não uma isca granulada também já ressequida que talvez mostre né que tem princípios ativos aos 30 dias após o trasplante do corte dos pedaços de material vegetal de gergelim pois já se observava uma baixa atividade mas ainda tinha atividade com 60 dias praticamente nós não víamos mais atividade né nos formigueiros e então isso indica que foi eficiente colocar no caminho das uvas o gergelim disso nós concluímos né que cultivo e pequenas parceiras de gergelim no caminho das formigas portadeiras é uma alternativa que é sustentável de baixo custo né e que qualquer agricultor pode realizar né para controlar as uvas considera-se ainda nós achamos que é necessário que são testes mais complexos que confirme né o controle das atividades de formiga portadeira com o gergelim né e também pensamos se continuamos nessa linha de controlar o fungo que alimenta as uvas né o leco agaricus congilóforos nós podíamos talvez começar a trabalhar com esse fungo micoparasita da ordem hipoclear denominado tricoderma harciana tá ele se alimenta de qualquer fungo nós eu digo porque já comecei a trabalhar com tricoderma tá harciano já uns 10 anos atrás iniciamos os primeiros trabalhos com tricoderma nós adquirimos daquela empresa Balagro e nós observamos tá ele é um fungo de solo o tricoderma harciano mas quando nós utilizamos na parte aérea mas desde que nós irrigamos a área era uma plantação de mamão e uma plantação de maracujá onde o agricultor não queria utilizar nenhum tipo de veneno então nós passamos a usar tricoderma e depois de irrigar 5 horas da tarde nós saímos borrifando este fungo o tricoderma harciano para que não pegasse sol e durante a noite completasse seu desenvolvimento inicial o que que acontecia a plantação de mamão é muito atacada aqui no amapá por um fungo chamado coletótico angloesporioides né e nós vimos que o tricoderma controlava no maracujá ele controlava além da antraquinose também a averro gos então matamos dois parvos de um fumo vem de um só tiro né e então digo assim por que que não usar tricoderma de repente né em pulverizar a folhagem quando ele carrega aquelas folhas o micro este micoparasita vai atuar né atacando o fungo lequagáricos condilóforos né então acho que temos que focar no alimento da saúva e não talvez no inseto em si né acabando com o alimento da saúva nós estaríamos vencendo uma guerra contra a saúva que não é fácil tá então bem nossa participação é essa né de nossa experiência trabalhando com sistemas agroforestais e com hortas agroecológicas tá meu telefone tá aqui 9 8141 1015 né 96 é o código de área meu e-mail já está lá no grupo né george.segovia arroba embrapa ponto br tá então eu agradeço muito pelo convite né e esse é nossa contribuição ao grupo obrigado olha nós aqui agradecemos doutor Jorge segovia uma brilhante palestra muito enriquecedora é estamos aqui a cada a cada palestra somando mais conhecimentos mais experiências eu tenho certeza que nós vamos é conseguir é lograr êxito nesse essa busca de um manejo ecológico das formigas cortadeiras de uma forma que seja eficiente que nós consigamos minimizar os prejuízos né muito obrigado doutor Jorge as perguntas estão chegando e após as duas próximas palestras então nós passaremos a sessão de perguntas ok muito obrigado então eu convido nesse momento a a mestra Tássia Tuani já está aqui na na conosco mestra Tássia Tuani Moreira do Santos engenheira agrônoma mestra e doutoranda em agronomia pela Universidade Federal de Goiás desenvolve projetos envolvendo controle biológico de insetos desde 2015 e é pesquisadora bolsista do CNPQ durante o mestrado e doutorado no doutorado ela desenvolve projeto relacionado ao controle alternativo de formigas cortadeiras saúva do gênero ata com foco em fungos antagonistas possui experiências em fungos entomopatogênicos pesquisa de campo rotina laboratorial biologia e controle de insetos seja muito bem-vinda Tássia ao seminário agradecemos antecipadamente pela sua disponibilidade está com a palavra obrigada eu que agradeço pelo convite e quando o professor Paulo foi convidado para participar do evento ele achou que seria interessante a gente compartilhar alguns resultados da minha tese e perguntou se a gente poderia fazer isso certo então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses resultados a minha tese é intitulado fungos antagonistas no controle do fungo simbionte dessa uva porque assim como o colega anterior a gente focou no controle da alimentação dessas formigas porque se elas precisam cultivar o fungo simbionte e elas não têm não têm condições ideais então a colônia vai vir a colapso e para isso nós fizemos parceria com a professora Leila Garcesa aqui do Instituto Biológicos da UFG para a gente testar alguns micro-organismos que ela tem então a gente tem dois capítulos principalmente a gente tem o trabalho com antagonismo de isolados de tricodermo contra o fungo simbionte da ata e temos também um trabalho sobre o antagonismo de hipersesinata que é uma micorrisorquidoide contra o fungo simbionte da formiga então a gente começou com os testes in vitro para isso primeiramente a gente fez um pré um pré-teste com diferentes isolados de tricoderma que a professora Leila tem a gente usou esses sete isolados que já são promissores para o controle de algumas doenças fúngicas para esses testes então como que a gente fez isso pega a placa de Petri com meio de escultura inocula o fungo simbionte que é o leucoagárricos e em outras placas a gente inocula o fungo simbionte que é o leucoagárricos e juntamente com o tricoderma esses fungos são mantidos nessa distância de 3 centímetros e são incubados no escuro a 26 graus mais ou menos para a gente verificar o crescimento micelial do simbionte e ver se o tricoderma vai causar algum efeito inibitório no seu crescimento tricoderma para esse primeiro ensaio a gente observou que todos os isolados de tricoderma foram capazes de diminuir a área final do fungo simbionte quando comparado com o controle que é o fungo simbionte cultivado sozinho e que esses isolados puderam causar inibição acima de 70% do crescimento desse fungo então aqui a gente tem um isolado que foi o que causou menor inibição foi o tricoderma isolado 14 mas todos os outros causam resultar em mais de 90% de inibição do crescimento desse fungo simbionte a partir desse resultado a gente repetiu o teste com os isolados que tiveram maior nível de inibição a gente repetiu esse pareamento e tivemos um resultado bastante promissor assim como no primeiro experimento com redução da área final do fungo simbionte e inibição desse micélio acima de 90% em todos esses quatro isolados aí esses testes de pareamento eles são conhecidos porque para manter esses fungos em contato e ver se realmente esse é feito com os dois juntos a gente queria verificar olha só aqui tem uma foto para mostrar a testemunha com fungo simbionte um pouco desenvolvido ainda porque ele cresce muito devagar esse fungo simbionte aqui foi seis dias após inoculação e a gente já percebe que o tricoderma tomou toda a placa todos os isolados de tricoderma tomaram toda a placa com seis dias de inoculação e a gente vê aqui nos tratamentos que o micélio que foi inoculado do fungo simbionte ele não conseguiu desenvolver tem diferença com a testemunha que é onde a gente viu que ele conseguiu desenvolver bem mais e aqui nos tratamentos a gente observa olha só nenhum isolado ele conseguiu se desenvolver ou seja o tricoderma tomou conta da placa e inibiu o crescimento desse fungo aqui é uma visão de cima da placa e aqui do lado de baixo olha só em algumas placas a gente nem consegue observar o micélio que foi inoculado do fungo simbionte e aí depois desse teste de pariamento nós fizemos um teste para verificar a produção de voláteis por esses isolados de tricoderma como que a gente faz isso a gente pega duas partes iguais da placa de Petri do mesmo tamanho numa parte a gente inocula o fungo simbionte e na outra parte o tricoderma e aí essas partes são vedadas assim para manter os dois fungos sem contato direto ou seja aqui a gente não vai ter aquele efeito da ifa do tricoderma crescendo sobre a ifa do fungo simbionte aqui a gente vai verificar apenas se os produtos voláteis produzidos pelo tricoderma são capazes de inibir o crescimento do fungo simbionte e olha só que legal a gente observou que sim que o tricoderma produz voláteis suficientes para diminuir a área final do tricoderma e para inibir a área final do simbionte e para inibir o crescimento desse simbionte acima de 70% isso sem o contato direto dos no micélio do tricoderma com o fungo simbionte é uma coisa bem interessante e aí com esses resultados promissores a gente quis testar esses isolados em colônias mas é é bem complicado de testar produto em colônias no campo porque são muito grandes estão vários e vários centímetros às vezes até metros abaixo da superfície do solo então a gente sempre começa por colônias e como eu tinha relativamente poucas colônias eu optei por seguir uma metodologia sugerida por Miguel e Gael onde eles usam essas mini colônias então a gente vai lá na colônia de laboratório pega um fragmento desse fungo contendo o próprio fungo que é o alimento da formiga contendo algumas operárias algumas larvas tentando manter o máximo das estruturas que a gente encontra na colônia inteira menos a rainha porque se a gente matar essa rainha a gente acaba matando a colônia inteira então por enquanto a gente estava tentando poupar essas colônias com essa metodologia aqui a gente tem um algodãozinho com água para manter a umidade a gente ofereceu quebra pedra que é uma planta bem comum aqui em Goiás como alimento porque elas preferem muito coletar esse material vegetal e aí eu fui fiz uma suspensão de tricoderma como era só um pré-teste eu testei só um dos isolados eu peguei um isolado fiz essa suspensão e apliquei aqui em cima desse flagrimento do fungo para ver o que para a gente ver se o tricoderma ia ser capaz de crescer sobre esse fungo assim como ele fez nos testes em vidro e para ver se essas formigas iam conseguir reconhecer o tricoderma e o que ia acontecer depois dessa aplicação então vejam só a gente não teve a mortalidade dessas colônias com o tricoderma 11 mas a gente teve um aumento significativo do peso do lixo fresco o que isso quer dizer? quer dizer que as operárias foram capazes de identificar que tinha um contaminante ali no seu jardim de fungo e acabaram descartando esse fungo contaminado isso é importante porque como os colegas já falaram um inseto social de difícil controle por esse hábito de limpeza mesmo por vários outros motivos então devido a essas características a gente tem que ter o dobro de cuidado sobre a dose que a gente vai aplicar a concentração mesmo do fungo que a gente pretende estar aplicando para o controle desse fungo simbionte e aí depois desse resultado o que a gente pensou? então quer dizer que tem algum efeito para as operárias estarem descartando esse material que é o seu alimento quer dizer que tem alguma coisa errada então a gente repetiu esse experimento em minicolônia dessa vez com todos os isolados na concentração de um 10 a 7 que é relativamente alta e aí a gente observou que 50% das colônias tratadas com os isolados morreram mas como a gente teve alguma mortalidade na testemunha a gente não conseguiu ver a diferença estatística ainda então eu vou repetir esse experimento com um número maior de repetições para ver se a gente consegue manter essa mortalidade e ver se realmente esses isolados que estão causando a mortalidade dessas colônias olha só aqui a gente tem uma foto dessas minicolônias depois da aplicação aqui é o controle onde eu apliquei só a água destilada e aqui é o fungo o fragmento do jardim de fungo com as operárias as larvas onde eu apliquei os tricodermas que a gente observa aqui no controle o fungo simbionte continua aqui branquinhas operárias continuam vivas eles fizeram o forrageamento das folhas que eu coloquei aqui já nos tratamentos aqui é tudo fungo morto olha só eles não fizeram o forrageamento do material vegetal que eu ofereci e o fungo foi meio que defiando mesmo até morrer todo o fragmento de fungo morreram as operárias para todos os isolados de tricoderma e aí depois disso a gente quis avaliar a atividade enzimática dos isolados de tricoderma porque a gente já viu que tem uma inibição pelo contato direto a gente viu que tem inibição pelos voláteis a gente viu que tem algum efeito sobre o jardim de fungo quando aplicado em vidro e aí nós quisemos observar mais esse mecanismo de ação para isso a gente pegou os isolados de tricoderma numa concentração de um 10 a 7 e misturou com o meio mínimo é um meio líquido onde continha meia grama do fungo simbionte isso porque a gente gostaria de ver a atividade enzimática dos isolados de tricodermas em contato com o mistério do fungo simbionte e aí a gente teve resultados muito legais também todos os isolados produziram uma quantidade relativamente alta das enzimas mas o tricoderma o isolado 4 e o 5 eles tiveram um destaque porque eles tiveram atividade mais alta na maioria das enzimas avaliadas aqui a gente está vendo a atividade da quitinase e a gente também observou que a maior atividade enzimática dos tricodermas é as 24 horas depois de inoculado aqui é observado mais ou menos o mesmo padrão onde o tricoderma 4 e o 5 tiveram atividade maior aqui a enzima glucanase e também essa atividade foi maior às 24 horas e a atividade da protease também foi maior aqui principalmente no tricoderma 4 e às 24 horas após a inoculação então o que que a gente viu com esses isolados que ele tem o potencial para ser usado como um agente de controle biológico do fungo simbionte dessa uva mas que como as formigas reconhecem a gente tem que ter uma forma de aplicação muito certeira porque provavelmente uma isca uma isca formulada com esses isolados as formigas podem acabar reconhecendo e não carregando mesmo quando chega no jardim de fungo se tiver uma concentração baixa ou suspenso de uma forma não ideal elas podem identificar e simplesmente descartar só uma parte do seu fungo e continuar cultivando a parte saudável e aí tudo que nós fizemos para esses isolados de tricoderma nós repetimos para essa micorrisa orquidoide que a professora Leila e seus alunos isolaram de um orquíde de cerrado então nós fizemos o teste de pareamento e também de voláteis para essa micorrisa ela também foi capaz de diminuir a área final da colônia do simbionte e teve uma inibição de 75% quando colocada em contato direto com o simbionte olha só que interessante aqui o leucoagáricos conseguiu desenvolver mais isso aqui é uma colônia de leucoagáricos e aqui nós temos o leucoagáricos e aqui em volta formando esse halo de inibição a micorrisa que é a vista por baixo aqui a gente vê a micorrisa produzindo seus metabólicos por isso que ele fica amarelinho assim e vê também olha só que aqui o fungo simbionte está bem clarinho está vendo já aqui ele está amarronzado ou seja a micorrisa está causando algum efeito aqui nessa colônia e para a gente verificar os voláteis a gente fez os mesmos procedimentos e ela também foi capaz de reduzir essa área e causou inibição acima de 60% do leucoagáricos aqui é a testemunha onde a gente tem só o leucoagáricos que é o simbionte aqui nós temos a colônia do simbionte que ficou em contato com os voláteis do N7 essa aqui é uma colônia do N7 e aí na produção de enzimas a gente também verificou uma alta atividade das enzimas a quetinase foi maior às 48 horas e às 96 horas depois de inoculado a glucanase foi maior às 48 horas e a protease também então a gente tem esses dois principais micro-organismos que são potenciais para o controle do fungo simbionte da formiga e a gente agora nós vamos caminhar para um caminho para descobrir como a gente pode aplicar esses micro-organismos na colônia e como eles vão chegar viáveis até o jardim fúngico para ser capaz de contaminá-lo causar sua morte e então causar a morte da colônia isso são projetos futuros para um pós-doc quem sabe e para os professores que vão continuar com essa linha e é isso obrigada bom muito obrigado Tássia muito interessante todo o trabalho que você vem desenvolvendo junto com o departamento de agronomia com o programa de pós-graduação de agronomia da UFG parabéns com certeza vai ser certamente vai se transformar em uma ação prática futura muito interessante Tão lá esperamos Temos aqui já algumas perguntas para você e para o professor para o doutor Jorge Segoga também mas eu vou passar então a palavra ao professor Paulo Marçal Obrigada doutor doutor Paulo Marçal Fernandes é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Goiás em 1983 mestre e doutor em entomologia agrícola pela Exalc USP e é professor titular da escola de agronomia da Universidade Federal de Goiás e consultor em manejo integrado de pragas e produtor orgânico então de antemão muito obrigado doutor Paulo pela presença pela disponibilidade e passo a palavra ao senhor parabéns por todo o trabalho que vem fazendo inclusive na orientação da doutoranda Tássia a palavra está com o senhor doutor Paulo Muito bem muito obrigado a todos vocês estão vendo? Você pode pode acionar aciona a câmera primeiro depois coloca a apresentação professor Estou tentando acionar a câmera aqui aonde na parte de baixo da sua tela à esquerda peraí web câmera tem não está aparecendo tem escrito stop video e aí você ou start video então start video ok você tentou colocar apresentação não não tem apresentação só vou falar então certo bom querendo todos estão ouvindo então pode continuar sem a câmera então se isso pode ser assim também professor porque ela não quer abrir é é uma dica aí tá assim então eu ia te falar pra você procurar aqui em cima onde fica o nome de todos os palestrantes tem os quadradinhos com o nome de todo mundo aí tem três pontinhos onde você coloca o áudio e você colocou o start video estou tentando mas ele não abre então você não pode usar o start video porque uma coisa assim uma mensagem bom acho que podemos prosseguir sem o vídeo professor se isso não for problema para o senhor aí podemos continuar sem o vídeo tudo bem é bom que meus cabelos brancos não aparecem né mas muito bem então eu agradeço aí o convite principalmente do José Antônio né que me contactou cumprimenta as as entidades que estão organizando esse evento é uma iniciativa muito interessante a gente está nessa luta há muito tempo né eu estou como consultor trabalhando com cupins e formigas há mais de 25 anos e há mais de 20 anos com cupins e saúvas principalmente em áreas orgânicas né então por volta do ano 2000 iniciamos aqui em Goiás um projeto grande em duas usinas de produção de cana orgânica e na época tinha até ainda era permitido usar iscas formicidas químicas né a sufluramida depois foi proibido e inseriram no lugar no local em substituição um produto que a gente nem sabia de onde bem que vinha que era chamava de pó de timbodes que era extraído da Amazônia enfim mas logo percebemos que isso não traria respostas né e aí havia uma grande preocupação com as saúvas é o grande problema nas áreas de cultivo orgânico não só na cana de açúcar mas em todas as áreas orgânicas né e a partir de 2005 nós iniciamos também aqui além das usinas um projeto de produção orgânica de tomate feijão várias culturas aqui na fazenda né e a gente continua ainda passando por essas dificuldades mas nas duas usinas que passaram a cultivar cana orgânica a partir de 2000 hoje as duas estão começaram com mil dois mil hectares hoje as duas juntas estão chegando a 35 mil hectares de cana orgânica e a saúva continua lá né então nesse tempo todo fizemos várias tentativas de controle pesquisas né e sempre chegando a medidas paliativas nada definitivo mas lembramos lá do daquela célebre frase né o Brasil acaba com a saúva o a saúva acaba com o Brasil e na verdade que nada aconteceu né a saúva continua o Brasil continua a produção orgânica tá crescendo num ritmo muito interessante no Brasil todo e as saúvas estão lá ou seja nós estamos conseguindo conviver com as saúvas e a estratégia nossa já que nós estamos atrasados aí pelo menos quatro milhões né por baixo é de convivência com as saúvas a nossa atitude para com as saúvas deve ser muito mais de admiração do que de de repulsa tá porque elas são muito interessantes né a gente começa a trabalhar com insetos sociais pines formigas e a gente acaba passando para o lado deles então é pensar isso né que não dá para eliminar não dá para erradicar o manejo em sistema orgânico tem que ser diferente do manejo em sistema convencional nós podemos mudar para um sistema orgânico e continuar pensando da mesma forma focada em produto e em soluções milagrosas não é por aí né então em 2004 já com essas demandas das usinas né por causa das áreas de cana orgânica que estavam crescendo e sempre com muita saúde presente eu orientei o Oswaldo Antunes que desenvolveu a sua tese com controle alternativo de saúde é e testamos todas essas possibilidades alternativas que são citadas na bibliografia né folha de batata gergelim mamora tudo chegamos a manter mais de 40 salbeiros iniciais em laboratório e fomos testando né quando você oferece exclusivamente gergelim há uma inibição do fungo e a colônia se deteriora né leva muito tempo mas vai afetando sim quando você utiliza apenas folha de mamona a colônia morre em dois dias agora faça com que um salveiro corte só mamona no campo né esse é o grande desafio elas não são né elas são muito evoluídas né estão muito avançadas então elas já têm essas estratégias de defesa às vezes o resultado de laboratório é interessante mas é inviável a campo né fomos testando tudo que a gente imaginava o Oswaldo chegou a ficar 15 dias numa aldeia indígena na região do Rio Araguaia pra acompanhar o que os indígenas faziam pra combater essa uva né já que é um problema no Brasil todo né e aí ele chegou todo entusiasmado com um produto e falou olha isso aqui que eles usam lá a hora que eu cheirei foi óleo de copaíba né então vamos testar isso também né percebemos que tem uma atividade nas colônias elas ficam agitadas e tal mas não conseguimos viabilizar o uso a campo testamos o enxofre enxofre em pó enxofre elementar então tem que ser um produto bem fininho né a gente consegue no mercado e aplicamos nas colônias colônias de laboratório imediatamente elas descartaram toda a câmara de fungo e morreram o enxofre é uma possibilidade existem outros produtos que podem ter esse tipo de resultado também né uma vez que contamina a câmara de fungo elas vão descartar elas não vão continuar consumindo né e o enxofre fez esse papel e aí puxamos então o enxofre e o Oswaldo avançou bastante nos testes de campo e desde essa época de 2008 até hoje o que a gente recomenda para as usinas é a aplicação de enxofre em pó né elas desenvolveram sistemas tratorizados com compressores que conseguem fazer o pó e bem profundo porque o enxofre pode eliminar um salveiro pode travar moar né por um tempo e é o suficiente para a cana crescer né e outras culturas crescerem mas nos sistemas de polvilhamento manual que é o que nós temos disponível para a maioria né a pressão que a gente consegue fazer com essas polvilhadeiras manual é insuficiente para o enxofre atingir câmaras de fungo né então a aplicação é fundamental para o sucesso desse tipo de trabalho mas as usinas continuam manejando travando os salveiros né não eliminando 100% mas travando usando o enxofre e a gente também utiliza na nossa produção né chama de travamento de olheiro e é importante ressaltar que muitas das pesquisas às vezes há confusão entre controle de colônia controle de um salveiro e travamento de olheiro ou né isso tem levado a falhas grandes mesmo as pessoas chegam e falam isso aqui funcionou quando você vai avaliar inibiu o olheiro salva fecha aquele olheiro abre outro e a pessoa imagina que é outro salveiro então uma grande confusão entre olheiros e salveiros a campo né e acaba que leva a grandes enganos né e tudo que tem me trazido colegas produtores que dizem ah testei isso e foi legal quando você faz uma avaliação criteriosa a campo né tentando eliminar o salveiro você percebe que não funciona né então não tem muita saída né nós temos estratégias hoje de convivência foi citada a isca a base de teflóse né a gente avaliou com muito cuidado com muita esperança né nós somos muito companheiros do pessoal que está desenvolvendo estamos tentando ajudar mas os resultados são ainda ruins né algumas pessoas estão usando para isolar né a cultura para dar uma alternativa para a formiga carregar enquanto a cultura se desenvolve inicialmente inclusive tem usina comprando muito bioísca e usando como essa estratégia né só que o custo é muito elevado né e aí acaba que não tem viabilidade econômica então a eficácia é questionável e a viabilidade é muito baixa né é muito difícil você viabilizar o uso de uma isca que às vezes você tem que utilizar 30 quilos por salveiro né isso é completamente inviável mesmo para as grandes empresas imagina para os pequenos produtores né então o que nós recomendamos hoje para todo mundo olha primeira coisa catação de salveiro inicial marca o dia da revoada esse ano foi 11 de novembro 11, 12 de novembro então 3 meses posteriormente a revoada abrirá-se o primeiro olheiro aí preferencialmente as rainhas as tanajuras descem em áreas desprotegidas carreadores margens de estradas áreas com muita cobertura vegetal elas não descem elas sabem escolher elas estão lá do alto elas escolhem onde elas querem descer onde é mais fácil elas iniciarem o novo salveiro então isso ajuda nessa eliminação inicial é mais fácil de localizar é uma estratégia que ajuda você localiza o salveiro inicial como um enxadão duas enxadão usadas ali você já abre se você ver a câmara de fungo nem precisa matar a rainha porque ela não consegue mais se reorganizar você já contaminou o ambiente dela e ela vai morrer então essa é a primeira estratégia e o travamento com enxofre em pó bem fino houve um momento que tinha um produto de uma empresa de São Paulo de Itápolis isso que era permitido depois ele não foi mais permitido mas ainda se encontram produtos a base de enxofre em pó tem restrição de uso mas que podem ser utilizados de forma paliativa para ir segurando as pontas até que a gente chegue numa solução definitiva que nós esperamos que seja essa mudança de estratégia com o trabalho da Tássia de tentar trabalhar o fungo e não matar o inseto mas inibir o fungo travar o alimento eliminar uma colônia por falta de alimento e não matando os insetos todas as outras possibilidades nós já avaliamos os resultados a campo são sempre ruins fungos entomopatogênicos em pó não como o Ricardo apresentou pode ser uma coisa interessante mas o produto normal de mercado em pó polvilhado nos salveiros não traz respostas as formigas isolam elas têm estratégias químicas comportamentais fantásticas de se defenderem elas coevoluíram com esses entomopatógenos durante milhões de anos então não é agora que eles vão prova é que dificilmente você encontra formigas em um salveiro infectadas por fungos naturalmente como você encontra os fungos entomopatogênicos em vários outros insetos então tem muitas coisas que são discutidas são até recomendadas mas que não trazem resultados práticos então a diferença é muito grande entre eliminar uma formiga travar um fungo em laboratório e controlar uma colônia de campo então a gente está nessa luta e a gente espera que no futuro não muito longínquo a gente chegue numa alternativa mais definida para melhorar o nosso manejo com as saúdas nos sistemas orgânicos era isso obrigado Roberto Roberto você está sem som muito obrigado doutor Paulo Marçal pela sua apresentação nos mostrou também assim como os outros pesquisadores nos mostrou alguns caminhos práticos e as perspectivas futuras para o manejo ecológico das formigas cortadeiras que esse é o nosso objetivo você inclusive citou isso no começo da sua fala e passamos então agora a fase de perguntas nesse bloco que envolve então doutor Jorge doutor Paulo e nossa mestra Tássia começando aqui pelo doutor Jorge Segovia o Carlos Moura pergunta se foram monitoradas no experimento que o senhor mostrou se foram monitoradas as demais formigas na área durante o experimento e se sim se foi se foi encontrado numa mirmex ou outra formiga legionária o som doutor Jorge doutor Jorge o som o senhor está com o áudio fechado pronto desculpa na realidade nós não observamos a ocorrência de outras espécies né e monitoramos apenas os ninhos ao redor do cultivo um um agricultor amazônico ele cultiva em média um hectare então ao redor nós visitamos todos os formigueros ao redor de onde ia ser aquela área de cultivo e lá que nós fazíamos o controle dos caminhos mas assim ir mais distante e ver o que acontecia em outros lugares mais distantes não tá o que nós queríamos controlar era que houvesse sucesso tá na produção tá e não tanto preocupado com a eficiência de erradicar ao redor né a formiga cortadeira então nós conseguíamos boas produtividades né com laranja com mandioca com todas as coisas que nós cultivamos mas nós focamos no controle da saúde em áreas além dos arredores da da labora perfeito vou passar então a pergunta aqui para a Tássia é a pergunta do Luiz Palermo ela ele parabeniza sim pois não só um minutinho eu quero parabenizar a Tássia pelo trabalho ela vem me tirar uma dúvida que eu achei que era o caminho né mas pergunto assim para a Tássia você não acha olha o tricoderma harshano tem muita atividade ele ajuda as plantas na absorção de fósforo ela ajuda na formação de hormônios de crescimento das plantas né ela controla vários fungos da parte aérea e fungos de solo que atacam a planta por exemplo o pondidão radicular eu posso usar muito bem inoculado e ao mesmo tempo estaria distribuindo esse fungo contaminando a área e aí você me fez pensar será que as uvas levariam plantas que estivessem contaminadas com tricoderma isso daria um insumo maravilhoso né é a minha pergunta para você então eu tinha acabado de ler aqui a pergunta do senhor no chat eu também já pensei nisso era um dos mecanismos que eu estava pensando mas o que acontece tem um trabalho eu não lembro os autores mas eu posso encaminhar depois eles perceberam que sim que ela identifica o tricoderma mesmo aqueles que são endofíticos na planta que a gente acha que pode passar mais desapercebido né elas até cometam esse material essa planta só que chega lá como acho que foi o Ricardo né que comentou chega lá nas câmaras internas naquele processo delas de de averiguação se está tudo certo elas devolvem essa folha então eles tentaram usar algumas plantas com esse tricoderma endofítico como um cavalo de troia o artigo fala bem assim mesmo usar essa planta como um cavalo de troia para colocar o tricoderma lá dentro mas como elas são muito espertas elas reconhecem e não levam infelizmente e o senhor falou sobre o tricoderma haziano a gente mandou os nossos isolados para identificação mas a gente ainda não tem então a gente não sabe quais são as espécies mesmo é isso ok vou passar vou passar uma pergunta aqui para o doutor assim que eu ia fazer a pergunta para a Tássia do Luiz Palermo vocês têm alguma experiência com o uso de penicílio o fungo que causa bolor verde azul em frutos cítricos para o controle de formigas cortadeiras nós não a gente não trabalhou com esse fungo eu até vi tem alguns trabalhos mesmo publicados falando sobre isso mas a gente não testou também não sei se realmente é eficiente não lembro dos resultados certo essa pergunta inclusive ela ela estava no primeiro bloco e eu acho que ela foi uma das perguntas que ficaram sem responder para ser para ser respondido por e-mail se alguns dos outros pesquisadores quiser fazer alguma consideração sobre ela fique à vontade não ok passando para a próxima pergunta é do doutor Paulo Marçal pergunta do José Rubens Laureano ele diz assim tem uma formiguinha preta que ataca e elimina as cortadeiras registrei isso no meu sistema agroflorestal e as formigas não voltaram seria mais interessante achar um meio de multiplicar as formiguinhas pretas tá ouvindo sim então tá olha é exatamente isso aí tem muitos casos tem muitos predadores muitos outros insetos que aparecem predam mas o que a gente tem que avaliar nisso ah sumiu será que sumiu por efeito dessa formiguinha enfim tem que avaliar que é muito difícil que uma formiga predadora consiga eliminar uma saúva né se for um salveirinho inicial talvez até possa ter resultado mas um salveiro como os colegas anteriormente mostraram e as imagens né que são de muitos metros de profundidade de largura com milhares de câmaras é impossível né que os predadores ou colônias de formiga consigam eliminar teria que observar nós nunca observamos isso viu Roberto certo talvez dê uma colaboração no 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 formigueiro iniciando ali né mas realmente é bom tem muitos besouros que predam as rainhas durante a revoada né entrando no solo as tatuas escavam os salveiros iniciais são importantes predadores todo mundo contribui um pouquinho mas resolver um problema de um salveiro é mais embaixo o buraco é muito mais complexo literalmente né muito é tem uma pergunta aqui pro doutor Jorge Segovia pergunta do Ari Clemes Balarotti ele ele diz o seguinte o que desculpa do Simon Blazer qual a função ecológica sistêmica astral espiritual etc das formigas cortadeiras e como podemos fortalecer esta função ou fortalece as formigas ou fazemos o serviço dela uma pergunta bem geral né talvez se outro se o senhor quiser responder ou outro pesquisador fiquem à vontade é na realidade todos os animais do planeta são importantes cada um tem uma função né para manter esse equilíbrio tá todos são importantes não tem alguém que seja menos importante acontece que o ser humano virou um ser digamos assim não rural né não viramos seres de cidade né e então e as pessoas da cidade não produzem alimentos a pegada toda ecológica fica lá na agricultura para o agricultor e eles não gostariam de estar matando a saúde sem dúvida né que seja do agrado deles tá nós temos inclusive grande parte dos agricultores sendo contaminados por agrotóxicos né eu tenho no nosso levantamento nós vemos muitos agricultores por exemplo com ansiedade depressão disfunção erétil uma série de problemas que eles têm com o uso de agrotóxicos né mas não tem orientação para estes cidadãos de como deveriam utilizar corretamente os produtos né que se dispõem então você vai ver agricultores descalços aí em Brasília nos alrededores de Brasília você vai ver agricultores descalços aplicando venenos né você vai ver pessoal mesmo técnico utilizando por exemplo formou na feita irrigação para produzir tomate né então assim cadê a orientação técnica para nossos agricultores né e nesse sentido eu acho de que tem que haver um maior uma maior relação entre os centros de pesquisa e os e os centros de produção agrícola né a extensão rural tem que estar muito mais presente e muito mais articulada com Sebrae com Embrapa com toda uma sede né de arquitetura na arquitetura social que nós também temos para que as tecnologias cheguem até os produtores né e ver de que forma não vamos dizer erradicar essa uva mas de que forma podemos reduzir o impacto né dos destas que nós chamamos de pragas né sobre ou a agricultura as pessoas precisam colher né e se deixar as pragas andam né tá aquele meio rico com muito alimento pra elas então nós temos que ter equilíbrio sim tem que haver um equilíbrio né porque nós não somos donos do planeta nós não somos donos de nada né então tem que haver esse equilíbrio mas eu acho que a informação é o mais importante que nós podemos levar até aos agricultores Roberto posso falar um pouco pois não o papel ecológico de um salveiro dentro de uma floresta é formidável né eles incorporam a matéria vegetal em profundidade nas câmaras retira o solo do 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 subsolo e trazem a superfície eles se misturam com as folhas da floresta e são quase que compostados são agentes importantíssimos na construção da fertilidade dos solos além disso elas abrem clareiras que permite o crescimento de outras espécies então está numa situação de equilíbrio quando se desmata e implanta um monocultivo ou implanta mesmo que seja um policultivo elas vão continuar lá durante a revoada agora dia 11 de novembro observei no mínimo uma rainha entrando no solo por metro quadrado num plantio de milho se todas essas rainhas originassem salveiros não sobraria nada mas não é assim eles são importantíssimos com base da cadeia alimentar observem que nesses dias no início do período chuvoso é quando a maior parte das aves dos pássaros nidificam por quê? porque eles sabem que tem disponibilidade muito grande de alimento formigas principalmente cupins e outros insetos então isso faz parte do equilíbrio sabe? nas áreas de produção não tendo outras alternativas elas vão cortar e vão carregar e vão causar problemas vão inviabilizar a produção em certas circunstâncias mas existem essas estratégias de convivência que a gente pode lançar a mão e conseguir conciliar as duas coisas ninguém olha aqui para essa uva como inimigo mas como inseto que é parceiro mas que está no local inadequado que você tem que assegurar que você consiga produzir também o alimento para nós para os humanos então é uma coisa de convivência por isso que eu coloquei estratégia sempre de convivência com as saúvas e com todos os insetos eles são muito mais evoluídos do que nós e nós vamos passar por aqui eles vão continuar então sempre sempre pensar em estratégias de convivência nunca de erradicação certo perfeito nós temos aqui uma pergunta que acabou de ser respondida pelo professor Marçal e pelo doutor Jorge que é que é sobre essa questão do papel das saúvas no meio ambiente então eu considero que nós já temos a resposta para ela nessas últimas duas que vocês fizeram tem uma pergunta para a Tássia que é assim a fins de utilização no campo já teria alguma concentração quantidade de tricoderma que você recomendaria como aplicaríamos esse produto não não temos assim nem a mais vaga noção porque os experimentos são os estados são bem preliminares são só experimentos in vitro por enquanto o que a gente vai tentar fazer é formular esses fungos ou o professor Paulo tinha sugerido um pó seco mesmo com esses fungos ou uma calda mas para ser uma calda tem que ser para formigueiros muito jovens né talvez da revoada do ano o que o professor estava querendo focar era com os esporos em pó seco mesmo tipo um talco alguma coisa assim como veículo para esses esporos chegarem na câmara de fungo então por enquanto a gente não tem recomendação nem de dose nem de concentração só mais para frente com os experimentos que vão vir a seguir perfeito vou passar para o doutor Jorge Cegóvia simon simon blazer pergunta se não existe algum cardápio altamente preferencial para ajudar as cortadeiras a fazer o trabalho ecológico delas e poupar os nossos cultivos é uma pergunta né se existe um cardápio preferencial delas olha assim o que eu tenho visto que elas preferem materiais mais tempos né se você vai ver que em vez de atacar a plantação de mandioca que já está com seis oito meses você colocar um gergelim novinho lá ela vai para o gergelim né novinho mas assim não quer dizer que elas tenham um alimento preferencial elas precisam de substrato para seu jardim né então e aí elas vão testando várias opções né me pareceu né que não tem que ver assim bom já foi falado aqui por exemplo plantas que tem né muitos óleos essenciais nenhum inseto quer nenhum inseto vai em cima de hortelanzinho né e de outras espécies que contenham muito óleo essencial né então inclusive poderia ser usado a pulverização de extrato dessas plantas óleosas né como exemplo a menta o hortelanzinho e outras espécies manjericão e outras espécies que inseto nenhum ataca né talvez passaram a usar consórcios com essas outras espécies né para ver se funcionam como repelentes como fazer extratos na hora uberizar e ver se aquilo repela os insetos nós começamos a fazer esses testes em cultivo de alface consorciando alface com com hortelanzinho impressionante a mosca branca não vem em cima da alface onde está consorciada com hortelanzinho então né são novos conhecimentos que ainda não se tem domínio mas que nós temos que começar a trabalhar alternativas para a agricultura familiar né sem dúvida é muito importante essa pergunta né mas assim ainda eu acho que ninguém tem ainda o cardápio apropriado para as uvas né não temos eu não conheço ainda trabalho de preferências né apenas eu vi que se coloca o alimento mais perto ela vai ao alimento mais próximo que tiver tá perfeito tem um tem alguns comentários aqui algumas perguntas que acabaram sendo respondidas né espero que as pessoas que perguntaram já se estejam satisfeitas com as respostas né então o Juliano Palma pergunta para a Tássia se pulverizações em área total com altas vazões com tricoderma haveria algum controle das formigas mas a Tássia já respondeu né que não há ainda nada que indique né dosagens quantidades e enfim né a questão da escolha né das plantas em detrimento de outras também já foi respondida no primeiro bloco e agora o doutor Jorge também já respondeu né tem uma pergunta aqui eu gostaria que fosse comentado sobre a importância de conhecermos a bioecologia das formigas e sua contribuição para o solo e as plantas né pelo menos parcialmente o doutor Paulo Marçal já respondeu né ele considera aqui considerando a evolução e a coevolução alguém quer complementar alguma coisa sobre isso o doutor Ricardo se está presente conosco aí se quiser dar uma palinha também Roberto eu estava só no mute com relação a gente sempre pensa eu vi aqui alguns comentários ali no chat falando sobre a questão do conceito de fracas é claro que eu falei conceito de fracas é que é um conceito técnico né porém nós sabemos que os insetos eles estão ocupando espaço que é destinado para ele né e lógico que nós acabamos o som está baixo está baixo deixa eu colocar o fone aqui melhorou? melhorou tá então essa questão do conceito que eu comentei que tem o ponto de vista do homem o ponto de vista dos insetos claro né a gente entende porque os trabalhos sempre se referenciam com relação às formigas sendo pragas né então causando danos né em áreas florestais em cultivadas e pastagens porém existem estudos também sobre o benefício né das formigas a própria a própria presença delas na teia alimentar né elas tem esse papel né de competir com outras espécies pelo espaço também a questão da poda né se fala muito da poda natural porque em áreas de fragmento né que tem uma diversidade de plantas bem assim equivalente as formigas elas vão né substituindo o substrato no qual elas vão cortando então a gente não observa em áreas de floresta ou de fragmento um corte tão expressivo numa única planta né tem uma variação e isso tá ligado também lógico as opções que ela tem diferentemente de uma área de monocultura e também se fala também da questão da do solo né de reduzir compactação e também melhorar a distribuição de nutrientes por causa do próprio lixo que existe então tem alguns estudos nesse sentido o professor Farge Brenner estuda bastante a questão do lixo né já fez alguns estudos mostrando que o lixo das formigas ele tem uma carga de nitrogênio interessante né que poderia ser aplicado por exemplo pra adubação né tem lógico são experimentos mas que mostram essas possibilidades na própria natureza as formigas tem sim papéis importantes aí ecológicos e não só apenas dentro desse ponto de vista como pragas Perfeito doutor Ricardo muito obrigado e tem uma última pergunta aqui pro doutor Paulo Marçal que é sobre a a quantidade de enxofre a quantidade aproximada de enxofre pra travar um salveiro né e quais equipamentos mecanizados tem sido utilizados nas usinas como é um trabalho bastante extenso eles adaptaram nos tratores compressores né e aí com mangueiras e as pessoas colocam essas mangueiras no próximo do centro do formigueiro não não pode aplicar nos olheiros mais distantes tem que localizar as proximidades do núcleo do salveiro onde estão as câmaras e ali colocar a mangueira e soltar a pressão até a saturação então a fumacinha né que vai saindo dos demais olheiros vai sendo fechado tal qual se aplica a qualquer produto em pó né quase sempre eles são utilizados até a saturação né fechando olheiros e fazendo com que o produto entre pra dentro do ninho né pra atinja mais câmaras né então não tem uma quantidade pré-estabelecida vai depender do tamanho do salveiro né e do equipamento que você utiliza perfeito bom o que nós tínhamos de perguntas aqui eram essas né essas perguntas que foram feitas lembrando que no primeiro bloco nós tivemos uma parte das perguntas talvez umas sete oito perguntas que ficaram sem resposta e a nossa colega Iris conseguiu captar lá no youtube alguns e-mails né então nós vamos tentar depois dar as respostas né vou pedir essa gentileza para o doutor Ricardo doutora Cidália e também ao doutor Wilson que a gente possa então depois responder com calma tá certo eu queria nesse momento até pediria a todos que pudessem abrir a câmera aí pra gente fazer o encerramento né a Tássia Paulo tem as nossas colegas não abre Roberto ah o seu não abre é verdade você não quer mostrar os seus cabelos brancos tudo quanto é pontinha aqui viu Tássia não abre não quer tem problema não doutor Paulo importante foi a sua participação conosco trazer o seu conhecimento sua contribuição eu me coloco à disposição eu trabalho mais na linha de produção né e então a gente tem que atuar com vários tipos de pragas e nós estamos testando muitos produtos né alternativos né em horticultura né então nos colocamos à disposição né para algum outro evento que houver certo porque eu não trabalho só com com toda a formiga eu trabalho com a produção e isso nos obriga a buscar várias alternativas várias alternativas de manejo de pragas em horticultura vamos colocamos à disposição tá precisando estamos às ordens muito obrigado doutor Jorge se tiver mais algum dos pesquisadores que quiser fazer algum alguma algum comentário algum comentário final fique à vontade só agradecer mesmo Roberto né pelo evento acho que foi bastante proveitoso é conheci alguns dos profissionais né que a gente ouve falar ou de trabalhos publicados mas ainda não tinha tido oportunidade e me coloco à disposição para responder as perguntas que ficarem depois por e-mail perfeito é isso obrigado obrigado muito obrigado professora eu também gostaria de agradecer desculpa perdão Paulo pode falar Ricardo só gostaria de agradecer pela oportunidade também me coloco à disposição e foi um período muito prazeroso muito proveitoso com vocês tá obrigado obrigado doutor Ricardo bom agradecer também a oportunidade e dizer que a gente está aqui na luta em prol da agricultura orgânica né e que saúva é um dos grandes problemas hoje né pra produção em todo o país né em grandes pequenas e médias propriedades e que a gente tem que chegar numa solução pra ajudar os agricultores a manejarem de forma mais eficaz as saúvas tá a gente está aqui também sempre à disposição aqui na Universidade Federal de Goiás à disposição eu a Tássia a professora Leira estamos trabalhando aí pra avançar né a gente está à disposição pra consultas pode ser via whatsapp também não tem problema por e-mail né tem vocês podem repassar tudo aí que a gente está à disposição pra trocar ideias e tentar ajudar os produtores que convivem com dificuldade com as saúvas tá obrigado perfeito muito obrigado doutor Paulo tá Tássia quero só agradecer também pelo convite pela oportunidade de compartilhar alguns resultados da minha tese comentar que eu fiquei até um pouquinho insegura porque né são doutores renomados e tudo mais mas que foi realmente um período muito bom e é aquilo né a gente sempre aprende muito e é isso muito obrigado adorei o evento muito bom nós é que agradecemos Tássia pelo seu trabalho e realmente vai surtir um efeito muito muito bom lá na frente temos certeza disso muito obrigado obrigada e queremos agradecer também a participação de todos até agora né nós tivemos pessoas consegui viu conseguiu Roberto agora eu consegui opa tá aí ó agora que autorizaram eu abri tem cabelo tem cabelo tem cabelo demais que eu tô inseguro de ir no barbeiro tá então vai ficar meio comprido mas branco só tá uns 50% tá ótimo então você tá você tá ganhando de mim então em cabelo eu tô ganhando de você em cabelos brancos gente agradecemos muito e queremos agradecer muito a todos os participantes do seminário de norte a sul do Brasil tivemos pessoas participando né foi um seminário foram três horas mas de palestras muito ricas todas elas complementando umas às outras e repito estamos na cama temática de agricultura orgânica do ministério da agricultura iniciando esse trabalho integrando as instituições universidades centros de pesquisa instituições de assistência técnica e extensão rural estamos integrando pra que em 2021 a gente possa realmente caminhar fortemente aí com com tudo que vocês falaram aqui e integrar essas pesquisas vamos atrás nós temos nós sabemos de outros pesquisadores que também estão atuando vamos disponibilizar os e-mails de vocês pra que vocês também continuem no contato e queremos seguir aí rumo a uma minimização e uma convivência aí com com esse com as formigas cortadeiras afinal de contas elas têm as funções delas né como foi muito bem explicado mas nós precisamos também produzir os alimentos então é uma questão de manejo ecológico que que minimize os problemas dos produtores né então esse seminário dá início a essa busca né da 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 resolução desses problemas e agradecemos novamente né e muito fortemente ao Instituto Brasil Orgânico na pessoa do Rogério Dias que é o presidente do Instituto da Thalita e da Iris que foram pessoas assim fantásticas muito pacientes e que organizaram toda a parte técnica de transmissão elaboração dos cards então a gente agradece muito ao Instituto Brasil Orgânico e até convidamos convido até em nome do Instituto sou sócio também e convido para que vocês entrem no site participem do Instituto de alguma maneira porque vai fazer um papel muito importante no nosso trabalho aí na produção orgânica agradecemos a EMATERDF onde eu trabalho a Associação Brasileira de Agroecologia que eu represento na Câmara Técnica na Câmara Temática e a Embrapa Agrobiologia que através o meio na pessoa do Dr. José Espíndola que não conseguiu ficar o tempo todo em função da conexão fez um esforço muito grande conosco para que nós realizássemos esse seminário e a toda a Embrapa todos os centros da Embrapa inclusive aqui o Dr. Jorge Segovia representando que colaborou com o nosso seminário e o trabalho continua minha gente estamos aí repito iniciando toda essa trajetória para ajudar os nossos produtores orgânicos que tanto demandam nesse tema uma boa noite a todos convido os nossos pesquisadores para ficar só mais um minutinho para a gente fazer um fechamento aqui e uma boa noite a todos os participantes de norte a sul do Brasil muito obrigado e a todos os participantes uma boa noite